Olha só, a mensagem aqui do nosso amigo do Henrique, lá de Catalão, uma mensagem interessante até. Todos os anos, Goiás e Atléticos tiram o time base do Campeonato Goiano, chegam no Brasileiro, disputa para não cair. Esse Atlético vai disputar para não cair. Agora é o seguinte, isso é verdade, todo ano a gente vê um desmanche quando termina o Campeonato Goiano. Assim como está acontecendo esse ano com o Goiás, está desmanchando, vai ter que montar um time de novo. O Vila Nova provavelmente muitos não ficarão, mas o Atlético esse ano começou diferente. O Atlético, ninguém vai embora. Não, o Atlético não vai porque o time deu certo. Se não tivesse dado certo, teria que mudar. Como o Atlético, o Goiás, por exemplo, contratou 14 jogadores, 3 deram certo. Como é que você vai ficar com esse time? Quando você fica com o Vinícius, que já foi embora, vai ficar com o Alano, vai ficar com... Tem que mudar porque o time não deu certo no Campeonato Goiânico. Não deu liga, né? Você imagina, se não deu liga no Campeonato Goiânico, como que você faz no Campeonato Brasileiro? Agora o Vila não, o Vila não precisa de tantas mudanças, senão... Ele foi na decisão do Tieto, perdeu porque perdeu para um time melhor. Sou torcedor do Vila, mas o Vila não tem uma bola trabalhada, só rifa a bola, toca para trás. Tenho 50 anos e jogo melhor do que todos do Vila. Esse Fernandão é um centroavante horroroso. Vou falar, o Fernandão realmente não veio. Dois gols até agora, não justificou a contratação, em hipótese alguma. Sobre o Fernandão, eu não posso criticar a diretoria que contratou o Fernandão. Você sabe por quê, Jair? Eu falei que seria melhor a contratação do Vila. Eu falei que seria uma boa a contratação. Também. Todos falaram do que ele apresentou. Então, assim, o principal culpado é ele. Ele enganou todo mundo. Enganou todo mundo, Pé. Eu falei, a melhor contratação do Vila Nova, eu estava confiando que ele seria um dos artilheiros do Campeonato Goiano. E decepcionou. O futebol é dessa maneira mesmo. Você foi enganado, Lucas. O erro é grande. Você foi enganado, você botou a sua na peia e... Eu fui e a torcida do Vila Nova também foi. Você está louco? Se fosse só eu e o Lucas e a torcida do Vila Nova foi pior. Gente, faz parte. Não estou falando que ele é o pior de todos, não. Ronde, mas não. Ele não deu certo aqui no Vila. Quem que é melhor, ele ou o Alano? Nossa! A canelada aí foi boa. Nossa senhora! A canelada foi boa. Que brilho que foi-se no escuro. Mas eu vou dizer um negócio para você, viu, Lucas? Eu sou a Vila Nova, eu ficaria com o Fernandão para a Série B. Eu também ficaria com o Fernandão. Mas agora, por quê? Vamos vê-lo na Série B. Não deu certo no Campeonato Goiano. Ele é meio trombador, derruba uns dois zagueiros. Não sei, eu ainda acredito nele. E onde você arruma o centroavante? Eu acredito mais no Fernandão do que no Henrique Almeida. Você não arruma o centroavante. Eu acredito mais no Fernandão do que no Henrique Almeida. Se eu tivesse que optar por um dos dois, eu prefiro o Henrique Almeida. Por conta de quem? O Fernandão, cara, eu acho um jogador muito molengão, muito sem sangue. Um jogador que não tem vontade. O jogador tem que ter vontade, meu amigo. O jogador tem que ter garra, tem que brigar, morder, comer grama. É a idade, né? Eu acho ele um jogador meio assim. Escuta. Ele eu acho um jogador assim. Se ganhou, tá bom. Se empatar, também tá bom. E se perder, tá bom também. Eu ainda acredito no Fernandão. Tá bom. Vamos lá, então. Boa noite, amigos do esporte. O choro é livre. Ano que vem tem mais dragão. Tricampeão. Esse ano, ano que vem, então, será tetracampeão. Segundo aqui o sargento. Quem tá chorando aqui? É o choro do Zila Novense, né? O Zila Novense tá chorando, rapaz? É um monte. Um monte, Lucas. Não vem com essa, não. Para. Nem com essa, não. Eu já tava decidido no primeiro, pai. Ninguém tava chorando mais, não. Tinha companheiro meu. O Pedro Lima já foi até pro mato. E nem sabia de ver jogo. Ó, olha só. Me chamam aqui. Andressa. Mandou segurar. Então, vou segurar. Vamos lá. Um abraço aí. Melhor programa de futebol em Goiás. Como ter um grande clube em Goiás, tendo como um mando de campo os melhores estados do Brasil? Qual outro clube do Brasil na Série A que joga em campo de 10, 12 mil pessoas? Falando aqui, novamente, que o jogo de time grande tem que ser no Serra Dourada. É o Paulino aqui falando. E ele está completo de razão. O menor público de decisão de campeonato do Brasil foi aqui em Goiânia. Foi. 12 mil. Nós tivemos aí de 60, de 50. Lá em Belém. Em Belém, um dia, nossa, deu o quê? 45, 50 mil lá, né? Lá em Fortaleza, então, papai. Duas torcidas. Coisa mais linda. Dois mosaicos subindo assim. Coisa maravilhosa. Ó, Fernandão é fraco. Pense alto. Assim não sobe. Boa noite ao Raimundo Nonato. Deixa agora sim. Ó! A Andressa está lá me chamando com o nosso presidente Reginaldo Júnior. Vou ter que ir no banheiro. Ali, pessoal, fazendo ali o foco no presidente. É isso aí. Vamos lá. A Andressa com o presidente Reginaldo Júnior. Isso mesmo, Alexandre. Estamos de volta agora com os melhores do Goianão 2024. E o nosso comandante, o comandante do time da TV Brasil Central, primeiramente presidente, uma baita de uma transmissão pelo segundo ano consecutivo. Boa noite. Boa noite. Nós estamos ao vivo? Ao vivo. É? Boa noite. Quem está lá? Alexandre está lá? Alexandre. Alexandre, eu sei que o Rupert está, o Jair está lá também? Quem mais? Eu sei que nos partidores a Fran está lá também nos acompanhando. Essa nunca abandona, né? Ela perde a festa, mas não larga o trabalho, né? Mas boa noite para vocês, meus amigos, meus colegas da TV Brasil Central, da agência Brasil Central. Com muita alegria que a gente chega neste momento, momento de comemoração. Fizemos uma cobertura magnífica e essa cobertura só é possível graças ao apoio do governador Ronaldo Caiado, do nosso vice-governador, Daniel Vilela, e claro também do nosso presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, o nosso amigo, o senador Jorge Cajuru, que apoiou também esse projeto, né? Mas esse trabalho incansável é um trabalho dos nossos técnicos que se multiplicaram, né? Para que pudesse fazer um trabalho digno, um trabalho sério, né? E eu sou muito grato a todos vocês técnicos da agência Brasil Central. Sou muito grato a toda a equipe de apresentação, Thais Freitas, que fez um trabalho maravilhoso, Beatriz Mona, todo mundo que fez um trabalho importante para que a gente pudesse chegar aqui e todos os comentaristas. Eu tenho certeza absoluta que nós temos os melhores comentaristas do Brasil. Eu acho que a Thais, a Thais, como eu brinco com a Thais, nós temos, além de termos os melhores comentários do Brasil, que são os meninos da Thais, nós temos também os mais bem-humorados, que os mal-humorados a gente não pode nem dar muita atenção. Então é bom que nós pudemos fazer um campeonato goiano de bom humor, de alegria, de liderança, de audiência. E este campeonato goiano, mais uma vez, esse é o segundo ano que a nossa gestão transmite esse campeonato goiano. Quer dizer, nós estamos aprendendo ainda, né, Andressa? Você suou a camisa lá todos os dias, você, a Bruna, Amanda, Pedro Rabelo, a gente suou a camisa, mas nós estamos aprendendo ainda. Nós somos um neném, nem saímos das fraldas, né? Então, eu fico feliz porque esse campeonato goiano se tornou um sucesso, porque nós da Agência Brasileira Central trabalhamos muito, estamos suando aqui e suamos muito. Mas, este sucesso não seria possível se a gente não tivesse o apoio do nosso grande irmão, Ronei, que é o presidente da Federação Goiana de Tupol, e do nosso CEO, também amigo, André Pita, né? Então, acho que a gente podia aproveitar que o Ronei está aqui do lado e já chamar o Ronei para ele entrar na fila e já começar a falar. Rafael Vasconcelos hoje está proibido de falar, Juliel veio e disse que ele não vai falar, então a gente coloca o Ronei para falar. Vamos lá. Tá? Ronei, vem cá. Ronei. Ó, em nome do governo de Goiás, em nome do governador Ronaldo Caada, eu quero te agradecer porque vocês acreditaram na Brasileira Central. Eu fico feliz porque esse campeonato goiano tem narrador. Isso é bom, isso mostra a valorização, da Brasil Central para o campeonato goiano, né? E que bom que vocês, nossos colegas jornalistas, puderam falar tão bem da agência Brasileira Central, tão bem da TV Brasileira Central. Em nenhum momento nós deixamos de ouvir torcedor, em nenhum momento nós deixamos de ouvir o público, técnico, jornalista. Isso é mérito de todos vocês. Ronei, você que é o dono da festa, você paga a conta aí. Um abraço. Como o presidente já anunciou, Ronei, primeiramente, boa noite, estamos ao vivo pela TV Brasileira Central, apresentador Alexandre nos acompanhando. Gostaria que você falasse um balanço desse campeonato goiano, foi aquilo que você esperou, o ganhador fez justo e ganhar mesmo. Fala pra gente sobre essa terceira vitória consecutiva do Dragão aqui no campeonato goiano. Boa noite a todos. Difícil de falar depois do Reginaldo, né? Mas, eu só gostaria de dizer da satisfação nossa de estarmos aqui hoje num evento tão maravilhoso como esse. Terminando aí uma edição bacana que foi o campeonato goiano de 2024. Bastante positivo o saldo. Terminamos aí com a vitória do Atlético que foi merecida dentro das quatro linhas. É uma festa muito bonita ontem no estádio Antônio Ancioli. Nós só temos que realmente agradecer, agradecer a Deus, agradecer a parceria que foi feita com o governo do estado, agradecer a parceria que foi firmada com a televisão Brasil Central, parabenizar a todos vocês pela cobertura. Enfim, é um resumo bastante positivo dentro exatamente daquilo que nós esperávamos porque nós acreditamos no campeonato goiano. Ronei, uma pergunta que não quer calar porque ano que vem o Serra Dourada ainda completa 50 anos. Será que existe uma possibilidade, pelo menos, da final do campeonato goiano 2025? Eu sei que é cedo ainda para se falar, mas muita gente já com coração ardendo sobre esse tema. Então, tem essa possibilidade de campeonato goiano final ano que vem no Serra Dourada? Então, devido ao grande apelo que isso tem tido, principalmente com relação à mídia, principalmente com relação a vocês da imprensa, eu já fiz uma promessa de que, pelo menos, nós vamos colocar isso em pauta para o Conselho Técnico do ano de 2025. Então, nós vamos estar trabalhando, sim, para que isso possa acontecer. Eu entendo também que, independente dos estádios que nós temos para fazer finais aqui em Goiânia, nós sabemos que o estado de Serra Dourada realmente seria uma festa muito maior do que aquilo que nós vimos. Então, nós vamos colocar isso em pauta. Agora, logicamente, que a federação trabalha de uma maneira democrática. Quem decide isso são os clubes e os clubes, obviamente, vão poder aprovar esse tipo de situação no próximo Conselho Técnico. Obrigada, Ronei. Vou te liberar para você aproveitar a festa, que, inclusive, a festa está muito bonita aqui no Palácio das Esmeraldas. Então, boa noite para você. Muito obrigada. Bom trabalho a vocês e, realmente, só temos a agradecer por essa parceria. Obrigada. Alexandre, volto com você aí no estúdio. Daqui a pouquinho, Beatriz Mona com mais pessoas especiais do esporte. Obrigado, Andressa. Está ali entrevistando o nosso presidente Reginaldo Júnior aqui da ABC. Entrevistando também o Ronei Freitas, o presidente da FGF. é aquilo que nós falamos aqui durante o programa. O Reginaldo Júnior, a gente tem que tirar o chapéu do que o Reginaldo Júnior, quando ele chegou aqui na Agência Brasil Central, na TBC, nós tínhamos quase uma hora de programação. Hoje, isso aqui pulsa. Tem programas o dia inteiro, programas ao vivo. Então, agora com o Campeonato Goiano, uma audiência que realmente estourou. Nosso YouTube, nós chegamos a ter 60 mil aparelhos conectados em um campeonato goiano, 60 mil aparelhos conectados no YouTube. Então, é um negócio absurdo, a nossa audiência é absurda e o melhor, a qualidade na entrega do serviço. Então, a gente tem que realmente tirar o chapéu porque tudo isso partiu da ideia dele, da correria que ele faz porque ele não para. Ele, do Rafael, de tantos outros que trabalharam, eles colocaram a ABC no mapa da audiência. Até então, vamos ser sinceros, né, gente? Há uns anos atrás, a audiência nossa era muito pequena, né? Traço, papai. Então, agora, no jornalismo, no entretenimento, no esporte, a ABC entrou no mapa da audiência. Ela entrou, agora sim, perde em primeiro lugar, perde em segundo lugar, empata. Antigamente, você pegava primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não aparecia, cadê a ABC? Agora, você pega primeiro, segundo, já começa a aparecer a ABC. E, em transmissão, meu amigo, aparece em primeiro. É verdade, ó, deixa eu voltar lá para o Palácio, para a festa do Goianão, que a Beatriz Mona está lá com o zagueiro da Aparecidense, o Vanderlei, já está pronta. Quando estiver pronto, então, me avisa aqui. Está pronta, lá. Oi, Vanderlei, boa noite. quero começar te perguntando, quais são as expectativas para a premiação hoje? Primeiramente, eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui. Para mim, sempre foi um sonho, ser destaque, assim, até porque eu carrego comigo, toda a minha família, que também era sonho deles, então, para mim, é muito importante. Eu estou muito feliz, assim, espero que aconteça da melhor forma possível. eu acho que o mais importante a gente já fez, que foi dentro de campo, mostrar o nosso trabalho e o que aconteceu aqui. Hoje, eu vou estar bastante feliz. Isso mesmo. Fala um pouquinho também sobre a campanha da Aparecidense no Goianão 2024, esse ano, e também sobre o seu desempenho individual. Ah, a gente fez uma campanha muito boa, assim, no meu modo de ver, no modo geral. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar à grande final, que era o nosso objetivo, nosso sonho individual, assim, praticamente meu. eu estou muito feliz, assim, acho que eu fiz um bom estadual, assim, espero poder ajudar a minha equipe ainda na sequência do ano, ainda da temporada, e fazer um bom trabalho. Ok, muito obrigada, Vanderlei. Eu volto com você, Alexandre, e daqui a pouco a gente retorna com mais convidados. Tá joia, Beatriz Mona, é só chamar. bom zagueiro, zagueiro da Aparecidense. Se está lá, com certeza, deve estar na seleção, então, né? Eu votei nele. Votou nele? Eu também votei nele. É, então, com certeza, ele está lá. Se ele está na festa, né? A dupla de saca já está, a dupla de saca já está definida. É Alix Vinícius e Vanderlei. Já foram entrevistados, inclusive. Olha, mandar um abraço para o nosso colega Ulisses Júnior, ele está lembrando aqui que o Bolt quase botou tudo a perder ontem, né? Quase que ele arruma uma confusão lá. E pede também para mandar um abraço para a galera lá do Curitiba 2, o João Gabriel e o João Dalface. Será que o João Dalface é goleiro? Aquilo que a gente fala, goleiro mão de alface. Não, deve vender alface, né? Deve vender alface lá na feira. Aliás, deve estar ganhando muito dinheiro porque alface está cara, viu? Nossa, eu fui comprar outro na feira. Espera aí, uma pausa sobre isso. Eu fui comprar um alface na feira, eu comprei só meio palito, É, dessa maneira também. Comprei só meio palito, é. 15 quanto o pé, você está ganhando mais de 15 mil reais. Ô, senhor, recebo a palavra desse irmão, rapaz. Ô, profeta. Se ele ganhar as 15 mil reais por mês, a família ainda estava passando fome. Deixa eu ler uma mensagem. Mandar um abraço aqui para o Elton Brasília, ex-goleiro do Goiânia, do Flamengo, jogou no Atlético, está na audiência do programa, está ligado lá, o Elton Brasília, é professor de Escolinhas, a linha Aparecida de Goiânia, faz lá um grande trabalho. Ó, boa noite, amigos. Dragão deu show, jogando por música, vamos brigar pela Pré-Libertadores no Brasileiro, Wesley do Cruzeiro do Sul. Mandando um abraço para vocês. Esse um torcedor bem consciente, né? Não é aquele emocionado que fala, esse ano a Dragão vai ser campeão. Mas uma Pré-Libertadores, dá para brigar. Dá para brigar, dependendo da situação, sim. Colocando um possível G9, e para que isso aconteça, é o campeão da Sul-Americana, o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores, tem que figurar entre os seis primeiros colocados. Aí vira G9. Se virar G9, Daqui a pouco eu volto para você, Jair, para concluir aí o nosso comentário. Mais uma vez, Beatriz Mona está com o Rafael Vasconcelos, ali o diretor, e o Alex Rodrigues, o narrador da TV Brasil Central. Beatriz Mona. Alexandre, estou de volta aqui, dessa vez, com a voz do Goianão, e com o comentarista do Goianão também, o Rafael Vasconcelos. Eu vou começar falando com você, Alex, como foi participar, mais uma vez, das transmissões do Campeonato Goiano. Como eu disse, você é a voz do Goianão, do Goianão 2023, agora do Goianão 2024. E assim, eu preciso fazer uma elogia aqui ao vivo para você, porque o seu bordão é um bordão que fica na cabeça. Eu estou lá em casa, e às vezes, do nada, eu solto um tá na rede. Então, assim, e muita gente gosta, muita gente acompanha, muita gente elogiando o seu trabalho, inclusive no estádio, né? Eu e o Pedro, a gente está sempre lá fazendo a cobertura. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi participar de mais uma edição do Campeonato Goiano. Obrigado, Beatriz. Um abraço para todo mundo que nos acompanha, uma excelente noite. E assim, fico feliz com os elogios, com o reconhecimento do torcedor que nos acompanhou durante todo esse Campeonato Goiano. se em 2023 foi sucesso, em 2024, mais ainda, os números estão aí para provar isso. Uma satisfação estar podendo contribuir com o nosso futebol, com o Campeonato Goiano, com o desenvolvimento da nossa competição e também da TV Brasil Central que vem ganhando novos telespectadores com essa super programação. Uma equipe muito competente, né? A gente passa aqui também alguns elogios, fez um grande trabalho nas reportagens, sempre muito polivalente, muito valente dentro de campo em busca da informação para o torcedor que está em casa. E a gente está aqui com mais um grande companheiro também que coordenou, comandou toda essa nossa equipe, esse nosso time massa aqui da TV Brasil Central. Isso mesmo, até sobre isso, agora a gente fala com o Rafael Vasconcelos, nosso coordenador que também participou das transmissões como comentarista, sempre muito polêmico às vezes também nos comentários, né Rafael? Queria que você falasse sobre o sucesso de mais uma edição do Campeonato Goiano com transmissão da TV Brasil Central. Boa noite, Bia, boa noite, Alex, né? Como é bom ver o nosso time junto, nosso time unido. E você disse tudo, né? O bordão do Alex é maravilhoso, está na rede, eu tento imitá-lo mas não consigo de jeito nenhum porque senão já estaria na BBC de Londres. Você foi muito bem, toda a equipe, foram mais de 120 horas de transmissão no Campeonato Goiano. Então, a gente só tem a comemorar. Se no ano passado foi bom, nesse ano foi ótimo. No ano passado nós fizemos 17 jogos, nesse ano nós fizemos mais de 30 jogos. Nesse ano nós chegamos a mais de 5 milhões de visualizações, é um número extraordinário. nós alcançamos por meio da TV Cultura, por meio também da TV Aberta para todo o Goiás, todo o estado de Goiás, pela Brasil Central, Alex, mais de 10 milhões de pessoas. Esses números são expressivos. Ou seja, talvez seja a maior transmissão da história do futebol goiano. Ontem mesmo, a gente começou uma hora da tarde, a gente terminou depois das 7h30 da noite graças a uma equipe maravilhosa. não apenas quem fala no microfone, não é Alex, mas os técnicos, os cinegrafistas, o pessoal que trabalha no switcher, diretor de imagem, operador de áudio, todas essas pessoas são fundamentais. Televisão é plural. Eu fico muito feliz mesmo de ter uma equipe maravilhosa, uma equipe extraordinária. O presidente Reginaldo Júnior tem dado todo o apoio, tem dado todo o respaldo e para a gente a sua alegria é um prazer. Eu estou maluco para chegar ao Campeonato Goiano do ano que vem. Já estou com muita saudade do campeonato. E o que a gente pode esperar para o ano que vem, Rafael? Já pode falar? Então, Bia, a gente tem que superar a meta. No ano que vem não deu para pensar em novidades, mas com certeza a gente vai buscar fatos novos, a gente vai buscar melhorar, a gente vai buscar aprimorar, fazer uma transmissão ainda melhor. Quem sabe aumentar o pré-jogo? Por que não? Não é verdade? Hoje a gente faz quatro horas de pré-jogo, na final nós fizemos mais de seis horas de pré-jogo, então vou dar mais um cansaço para a nossa equipe. Olha, está todo mundo me olhando de maneira meio perplexa. A gente pode aumentar, por que não? A gente pode viver o futebol mais ainda, porque a gente transmitiu, né, na primeira fase, quarta, quinta, sábado e domingo. Está todo mundo aqui feliz e recuperado. Lavou, está novo, então a gente vai trabalhar ainda mais no ano que vem. Obrigada, Rafael. Eu tenho mais uma pergunta para você, Alex. Como foi narrar, né, os gols do tricampeonato Inés do Atlético Goianiense? E que fica marcado também por ser a primeira vez que o Goianão foi mostrado para todo o Brasil. É importante a gente ressaltar isso através da TV Cultura. Nunca antes no nosso futebol, na história das transmissões do nosso campeonato, tivemos, né, essa oportunidade de levar a emoção, levar a nossa cultura, de certa forma, levar o nosso estado, as coisas boas que temos aqui para todo o Brasil. Então tivemos essa oportunidade e com certeza fica marcante, né? Na carreira são muitos gols importantes, já narrados no rádio, na TV, mas algo histórico, um tricampeonato do Atlético e numa transmissão histórica para todo o Brasil. A primeira vez a decisão do campeonato Goiano sendo mostrada para todo o Brasil e a primeira vez o Atlético sendo tricampeão. Então são fatos marcantes, fatos históricos que vão ficar registrados, guardados para sempre. Para finalizar, qual o seu palpite? Quem vai ser o craque do Goianão 2024? Olha, vai ser uma disputa difícil, mas eu acho que vai ficar entre dois jogadores do Atlético. Acho que o Luiz Fernando e o Shailon, eu votei no Shailon, já vou revelar aqui, mas acho que o Luiz Fernando está bem na briga também. E para você, Rafael? Votei no Shailon também, mas eu acho que ganha o Luiz Fernando. Eu não sei ainda, ninguém sabe, o segredo está no cofre, as sete chaves. Eu queria pedir um favor para vocês dois, nesse momento, que você narrasse um gol aqui, o Tá Na Rede. Rapaz, como eu gosto do Tá Na Rede, é maravilhoso, de repente, do nada, eu, Tá Na Rede! Mas eu não consigo fazer como o Alex, né? Eu também não, então eu vou passar a bola para você, Alex. Então vamos lá, para devolver para o pessoal lá, Beatriz vai descendo, faz o lançamento, Rafael domina cruzamento, Alex devolve para a Beatriz que chuta, Tá Na Rede! Pronto! É isso aí, é dessa forma que eu voto com você, Alexandre. Maravilha, maravilhoso, parabéns Alex Rodrigues pela narração incrível, parabéns também ao Daniel de Paula, outro narrador incrível, isso mostra que a TV Brasil Central tem os melhores, realmente, duas narrações incríveis, né Jair? Sim, uma narração espetacular, todas muito elogiadas e realmente o Campeonato Goiano consagrou a TV Brasil Central, principalmente nesse sinal agora com a transmissão nacional. Graças a Deus, evoluímos do ano passado para este ano e espero que o ano que vem, como disse o Rafael, que possamos transmitir novamente pelo terceiro ano seguido, com melhoraria, com as melhores técnicas e tudo mais que possa possibilitar para o ouvinte, para o telespectador acompanhar. Maravilha, vamos voltar, vamos voltar lá para o Palácio das Esmeraldas, para a festa do Goianão, Andressa está com o César Moura, o secretário da retomada, está aí, é com você, Andressa. Isso aí, Alexandre, estou de volta e eu garanto para você que dentre os vários atleticanos, esse está bastante feliz, ele nem esconde o sorriso no rosto, estou aqui com o secretário de Estado da retomada, César Moura, um grande atleticano que garanto, está muito feliz pela vitória do Dragão. Boa noite, César, estamos ao vivo pela TV Brasil Central. Boa noite, a gente está aqui hoje celebrando os melhores do Goianão, mais um campeonato do Atlético, a gente fica bem feliz com isso pessoalmente e principalmente, hoje homenageando também a excelente transmissão que a TV Brasil Central fez. Então, é a melhor transmissão do campeonato goiano, já teve. Então, foi feito, foi movimentou, chegou a imagem para o Brasil todo esse ano e detalhe, movimentou renda e economia de vários municípios, inclusive aqui da capital. Faz um balanço para a gente, César, primeiramente a gente agradece e agradece também o apoio da Secretaria de Estado da retomada, todo o governo do Estado empenhado nessa transmissão, mas fala para a gente sobre o encampo, um resumo, o que você achou da atuação do Dragão? Claro que valeu o título, mas acha que algo deve melhorar? O que você, como torcedor, veio ali e pode falar assim, isso tem que mudar? Não, acho que agora a gente torcer mais, agora a torcida vai ser mais importante ainda, a gente vai para um desafio maior, são times com orçamento muito maiores do que o nosso, a gente já enfrenta semana que vem o Flamengo, então é força, dedicação, mais garra em campo para a gente conseguir, né, permanecer e fazer uma excelente campanha no Brasileirão. E a gente espera com nossos outros times, né, o Vila, o Goiás, a gente tem também a Aparecidense na Série C, o Anápolis na Série D, que eles façam boas campanhas para nós termos mais times na Série A e B, e assim fortalecendo mais a economia e o esporte goiano. Obrigada, César, boa festa, a festa que está bonita, né? Está linda, muito atleticanos, muitos prêmios para o Atlético. Coisa boa, obrigado, Alexandre, volto com você no estúdio, daqui a pouquinho a gente te chama. A Joia Andressa, obrigado ali, está com o César Moura batendo um papo, o César Moura que, eu como estava fazendo a reportagem ali nas arquibancadas, com as autoridades, eu acredito que em 90% dos jogos do Atlético o César Moura estava lá em loco, torcendo, levando a família, que aliás, a gente precisa falar isso aqui também, o estádio, Antônio Ancioli, a torcida do Atlético, muitas crianças, famílias, um estádio muito limpo, muito organizado, e um detalhe que me chamou a atenção no estádio Antônio Ancioli, Lucas, Jair e Rupert, quando terminam o jogo, sabe o que os torcedores do Atlético fazem? Limpam. Limpam. Eles recebem uma sacolinha. Igual no Japão. É. Japonês faz isso. Igual no Japão. Civilidade. A torcida do Atlético é uma torcida muito familiar. E, bicho, eu já fui em alguns jogos do Atlético, como torcedor do Vila, bicho, os caras gostam de brincar, de conversar, é maravilhoso. É muito bom. E toda a vida a torcida do Atlético foi assim mesmo, quando não era época de glórias. É o mais querido dos goianos. esteve dessa maneira. Sempre a torcida de paz. E agora que o time cresceu, que o time se torna um tricampeão, a torcida continua da mesma forma. E a torcida que mais cresce no futebol goiano é a torcida do Atlético. Sem dúvida. E uma coisa, Lucas, Jair, Alexandre, que o Atlético tem seu estádio, que eu acho que dificilmente tem outro estádio que tem esse tipo de coisa, é o fraudário que tem lá. Sim, é maravilhoso. Por exemplo, chega lá, a mãe está com o bebê que quer assistir o jogo, deixa lá, o menino vai ser bem cuidado. E tem o melhor dia. Deixa eu só passar a bola novamente, deixa eu jogar a bola lá para o Palácio. O Andressa está com um dos grandes idealizadores de tudo isso que aconteceu, que é o deputado Bruno Peixoto. O atleticano está até com um broche aqui do Atlético, todo feliz pela vitória do Dragão, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Bruno Peixoto, que inclusive esteve na festa ontem, uma festa bonita, né, presidente? Boa noite, estamos ao vivo pela TV Brasil Central. Boa noite, Alexandre, boa noite a todos os telespectadores, fico muito feliz de participar aqui no Palácio das Imeraldas dessa homenagem aos melhores do Goianão. E sem sombra de dúvidas, o nosso time, da nossa Campininha, todos sabem, nasci em Goiânia, nasci no bairro de Campinas, estudei no Santa Clara, ou seja, não tinha como ser diferente, torcedor do nosso dragão. E fico muito feliz, tricampeão. E hoje, continuamos ainda nessa comemoração, e agora, domingão, já temos aí pela frente o Brasileirão, e nós continuamos fazendo o nosso papel na torcida. Foi a primeira vez que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, os deputados e deputadas estaduais, nós, transmitimos o Goianão. Inclusive, ajudamos com a devolução de Duodécimo. Economia na Assembleia Legislativa significa investimento do nosso governo do Estado. Fizemos a devolução, nosso governador Ronaldo Caiado autorizou e destinou para a TV Brasil Central. E nós, tivemos várias transmissões de jogos exclusivo pelo nosso app deputados aqui e, evidente, com a parceria com a TV Brasil Central. E já mando um abraço para o nosso amigo Júnior, Reginaldo Júnior, presidente da nossa TV, que hoje cresce a cada momento a sua audiência. Presidente, eu sei que ainda é cedo para falar, mas ano que vem também promete que a TV Alego vai continuar ativa nessa transmissão. O que o pessoal de casa, o que os goianos podem esperar para o próximo ano? Quero parabenizar o André Pita, o Ronei, presidente da Federação Goiana de Futebol. Eu ia anunciar daqui a pouco, mas vai ser agora primeira mão para a TVC. Já assinamos para o ano que vem, 2025, o Goianão terá, sim, jogos exclusivos pelo app Deputados Aqui. E você pode baixar, acompanhar o trabalho dos deputados, deputadas, todos os projetos de lei, requerimentos, a Procuradoria da Mulher, a Ouvidoria do Idoso, enfim, são várias ações para servir a população. Lembrando que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás é a número 1 no portal da transparência. Então, baixe o app Deputados Aqui, IOS, enfim, todas as lojas, é só digitar lá Deputados, aqui, baixar totalmente gratuito e acompanhar. Nós temos também vários filmes no GoFlix, totalmente gratuito. E essa sempre parceria com a TV Brasil Central. Então, fico muito feliz e vocês, como eu disse, em primeira mão. O ano que vem, deputados aqui no nosso aplicativo, TV Assembleia Legislativa, Federação Goianão de Futebol, TV Brasil Central, Governo do Estado, juntos, para transmitirmos o Goianão. Obrigada, presidente, aproveite a mesa. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Alexandre. Um abraço. Volta você no estúdio, Alexandre, daqui a pouquinho te chamamos. Está aí o presidente, deputado Bruno Peixoto, que notícia maravilhosa. Hã? Essa valeu a noite. Me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa. Essa é a grande notícia. Essa me pegou de surpresa. Essa é a grande notícia. Essa notícia, o pessoal que está na festa ainda vai ficar sabendo ainda. Nós já sabemos, e você, nosso telespectador, já está sabendo. Essa é a grande notícia. Maravilhosa notícia, espetacular. Campeonato Goiano 2025 é na tela da TV Brasil Central, na TV Assembleia e nos aplicativos. Deputados aqui e TBC Flix. Você não perde por esperar 2025 aqui de novo. Duas horas de pré-jogo? É, o Rafael Vasconcelos prometeu aumentar esse pré-jogo. aquele negócio. Duas horas? Entra uma turma, sai a outra. Olha a gente. O Bruno Peixoto, deputado, presidente da Assembleia, falou aí que ele nasceu na Campininha e atleticando desde criança. Eu era repórter do jornal popular, o pai dele, o Sebastião Peixoto, era diretor do Atlético e o levava lá para o estádio Antônio Ascioli. Realmente, nessa época, ele tinha 8, 10 anos, por aí afora. Então, esse aí pode dizer, eu sou torcedor do Atlético desde criança. Ele não deu conta de jogar mal não, sabia? Ele frequenta o estádio Antônio Ascioli. Quem foi lá no Atlético, o senhor Taíde falou, meu filho, vai seguir a carreira do seu pai que não dá certo. Vai ser empresário. Quem é atleticano também é o Camilo Vanúdio. Verdade. Chegou de viagem, está acompanhando o nosso programa, é telespectador, falou que essa semana, como o Dragão foi campeão, Petinho, vai trazer aqueles produtinhos maravilhosos para todos nós. Coisa boa. Só que essa semana o senhor vai descansar, o senhor não vai estar aqui, né, Alexandre? Não sei. Depois dessa notícia aí do deputado Bruno Peixoto, eu já não sei. Eu já não sei de mais nada. Aliás, parabéns ao presidente, o deputado Bruno Peixoto. Foi uma iniciativa bacana essa parceria que acrescentou, ficou maior do que já era no aplicativo Deputados Aqui. Uma transmissão, Lucas, em que você pode participar, né? Muito. Você participou da transmissão em logo, você foi o repórter de campo nessa transmissão, você coordenou algumas vezes, uma transmissão muito bacana. Uma loucura que esse Alexandre, me dá esse menino aqui, esse aqui é meu, falando, esse menino aqui é meu. Então, assim, parabéns ao deputado Bruno Peixoto, parabéns à Assembleia, realmente muito bacana e eu confesso para vocês, viu? Me pegou de surpresa, eu não sabia, então já está assinado ano que vem de novo o Lucas Nogueira no Deputados Aqui, transmitindo direto da TV ALEGO. Mais um ano. Mais um ano, o campeonato de Goiânia em 2025. Parece que você está feliz, né, Demais, demais. Bom demais, cara. Eu fico muito feliz porque a gente entende e percebe que com o apoio o campeonato goiano, ele voltou, Jair, a ser valorizado. Ele voltou a ser valorizado. É porque, assim, em outras emissoras, você tinha cinco minutos de pré-jogo e mais três minutos e meio de pós-jogo. Aqui não, meu amigo. Aqui você tem uma hora antes, uma hora depois. E olha, que às vezes ainda estende um pouquinho. Ontem foi uma hora e meia pré-jogo. Depois do jogo, mais uma hora e meia. Mais uma hora e meia. E o pós-jogo, E o pré-jogo foram três horas. Três horas. E aqui você manda o jogo em rede para todo o Brasil. Outra televisão, aqui de Goiás, não tinha essa condição de mandar para todo o Brasil. É porque quando transmite o campeonato goiano, por exemplo, vai ser transmitido pela TV Globo, é só Centro-Oeste. Só. Ela transmite em outros estados outros jogos. Exato. Então a TV Brasil Central em parceria com a TV Cultura transmitiu a final do campeonato goiano os dois jogos para o Brasil inteiro. E eu tenho informações, números, de que a audiência da TV Cultura no campeonato goiano ela triplicou. Triplicou. Mas em São Paulo triplicou. Em São Paulo. São Paulo triplicou. Então você imagina a dimensão disso. São Paulo que teve decisão de Palmeiras e Santos. Imagina a dimensão. Imagina onde que está chegando o campeonato goiano através dessa parceria certeira do governador Ronaldo Caiá, Daniel Vilela, o quanteiga Brasil Central e a Neve. Os anunciantes dos clubes. Não falam nem os nossos parceiros como o Esquina 62, o Juninho Autossom, o Abom Frigo, dentre outros anunciantes. A valorização dessas marcas, a valorização da marca do Atlético, do Goiás, do Vila. Aí você pega os clubes do interior que são valorizados, que vão nos representar na Série D do Campeonato Brasileiro. como o Iporá, o craque de Catalão e o Anápolis, o nosso representante na Série C que é a Aparecidense. Então, essa valorização que nos traz muita força, muita alegria em poder trabalhar em mais um ano no Campeonato Goiano. e eu fico aqui aproveitando o gancho do Lucas Nogueira aqui, o meu agradecimento aos nossos parceiros. Esse ano nós tivemos com a gente Bom Frigo, Marcelo, Thiago, a toda turma lá, o Pneus Express, nós tivemos o Serjão lá da Esquina 62, o Sérgio, a Bruna, o meu abraço, o Juninho da Juninho Autossom, o Juninho, o Marcelo Guerra, foram fantásticos. Papelaria Tributária entrou esse ano com a gente também, outra... Falone. Falone Máquinas. Falone, o Falone é meu amigo pessoal, o Falone lá da Falone Máquinas, muito obrigado pela parceria. Deixei alguém, esqueci alguém? Não, né? Esses são os nossos parceiros esse ano e espero que ano que vem, vocês já escutaram aí, em primeira mão o deputado Bruno Peixoto trazendo a notícia de que ano que vem Goiânia 2025 é com a gente. E eu vou falar... Já vamos fechar agora? É, não, você sabe por quê? Porque ficou... Ficaram muitas empresas de fora querendo entrar porque nós tínhamos espaço. O Edgar da Naveza Caminhões, meu amigo Edgar, torcedor Esmeraldino, ficou de fora... Edgar, vamos, meu filho. Fica esperto, hein? Apenas, hein, papai? Vamos agilizar o serviço. Aqui é o seguinte, está igual a venda de ingressos para a final do Atlético-ANN. Já ajuda a te ajudar, né, Edgar? Cinco horas... O que quer rir tem que fazer rir. Você que é empresário, você que tem uma empresa, quer anunciar, já vem garantir o seu espaço agora. para 2025. É importante. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Enquanto isso, eu vou ficando de olho se o pessoal me chamar lá do Palácio, a gente já da festa do Goianão, a gente passa para lá. Pessoal do Esporte, Lucas, sou Sebastião Roberto, setor Celina Parque. Fala, Bastião. Estou criticando. Sou também da época do Pedro Bala. Ó! É, companhia, vocês são muito bons, estou assistindo. Tá certo, um abraço, muito obrigado. Leonardo Santana aqui, meu companheiro lá do Jardim Guanabara, falou assim, Lucas, se você está reclamando o preço do alface, meu Deus do céu, imagina nós, pobres mortais, vai diante. Sou igual vocês, eu estou doidinho para chegar em casa e comer um macarrão com sardinha, com a mais linda do mundo. Vamos mandar um abraço aqui para... Na época de escola. Mas não é gostoso, não? Na escola servia para a gente ali o macarrão. É, daquele macarrão parafusinho. É. Não é bom demais, não. Olha, eu cheguei, não, vou que encheu d'água. Vamos mandar um abraço para a nossa colega Ione, Ione Chagas, aqui da TV Brasil Central. Está ligada? Está ligada, mandou uma mensagem aqui e ela está dizendo que concorda com a torcida, dos torcidas, né? Mas desde que seja no Serra Dourada. Perfeitamente, Ione. Realmente, dividir torcida no campo do Vila, do Atlético e da Serrinha, não dá certo. O público é muito chegado, muito perto, não tem como fazer divisão. Deixa eu mandar um abraço aqui, para o meu parceiro, o Patrick, que trabalha na federação lá, o Patrick, na Associação dos Comissos Esportivos. Patrick, valeu demais. Ele que sempre me ajudando ali. Às vezes a gente manda, né, o nosso credenciamento, falta um, o outro, ele sempre, ele, o presidente Lucimar, Patrick, toda a turma ali da associação. Muito obrigado aí, um abraço para vocês, na audiência aqui com a gente também. Vamos lá, tem mais gente aqui mandando mensagem, muitas mensagens chegando. Boa noite, Alex mora no Jardim Marilisa, em Goiânia, sou torcedor do Tigrão, gostaria de ganhar uma camisa do Tigrão. Ô, Alex, o sorteio já foi, né? Seguinte, Alex, uma novidade para você. Essa semana, eu realizei uma aposta com a Beatriz Mona no duelo entre Goiás e Vila. Esse cara perde todas as apostas. Mas dessa vez eu ganhei, cidadão. Eu apostei no Tigrão, a Bia apostou no Goiás e nós apostamos uma camisa de treino. Ou do Goiás ou do Vila. Quem se classificasse, teria que comprar uma camisa para a gente sortear. Então já faz um favor, se inscreva, participa, segue lá, a Beatriz Mona no Instagram e o Lucas Nogueira. Porque essa semana nós já vamos divulgar o sorteio de uma camisa do Vila Nova. Dessa aposta que eu e a Bia nós realizamos. E a cesta básica? Você vai doar quando? A cesta eu perdi, né? Eu falei se o Vila fosse campeão. Ah, tá certo. Ele apostou. Essa aposta sua, eu apostaria a minha casa. O quê? E você não põe ela, põe ela no jogo, aí. Essa aposta sua foi fácil demais, Lu. Até que enfim, ele ganhou uma. Você não vai pagar nunca uma cesta básica num jogo apostando o Vila a ser campeão. É brincadeira. Você é um fanfarrão, Lucas Nogueira. Deixa eu te falar, o senhor é um mochazinho sem vergonha. Você nunca assumiu o time que você torce. Boa noite, Alexandre. Seu Eurípides Guerra. Gostaria de saber do Jair Cardoso que dia o Vila vai apanhar na Copa Verde. Esse programa é de muita qualidade. Um abraço. Bom, o adversário da Vila Nova é o Cuiabá. E pedreiro. O jogo não foi marcado ainda porque o Cuiabá tem compromisso na Sul-Americana. Não, Jair. Já marcou. Já marcou. Dia 17? Dia 17 de abril é o primeiro jogo. Se não me engano, dá numa quarta-feira no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, 8 horas da noite. O segundo jogo vai demorar um pouquinho. Vai ser só no dia 11 de maio por conta desse calendário do Cuiabá. Porque o Cuiabá disputa a Sul-Americana. Sul-Americana e Copa do Brasil. Tudo indica que o Cuiabá irá utilizar o Sub-23 na disputa pela Copa Verde. Tomara, que aí o Tigrão tem chance. E o titular não tem, não? O titular do Cuiabá contra o Cuiabá é muito difícil. Disputa. Contra o Cuiabá titular, muito difícil. O Cuiabá tem o Pita, tem o Davidson, tem o Clérison, um jogador que passou pelo Corinthians. Está doido, dá não? Está não. É melhor o 23 mesmo. É. Aqui nós temos o 25 e o Cuiabá vai ser o 23. E o 25, rapaz? O 25, por sinal, ele não aparece nessa seleção. Não sei, nós não vimos ele ali, a gente não sabe qual que é a seleção do campeonato. Você acha que o 25 teria vaga nessa seleção aí, nesses melhores? Então, quero dizer para você que eu votei nele. Você votou? Votei no Gustavo 25. Ave Maria, eu tenho medo dessa dupla com o Luiz. Deixa eu chamar ali a Beatriz Mona, estar com os candidatos ao cara do ano, hein? Shailon e Luiz Fernando. É com você, Beatriz Mona. Que terror. Alexandre, agora eu estou aqui com dois craques do Goianão 2024 que provavelmente nem dormiram de ontem para hoje. Shailon e Luiz Fernando, eu quero começar perguntando para vocês dois qual a sensação de ter conquistado o tricampeonato inédito com o Atlético Goianiense. Começa com você, Shailon. É uma sensação muito boa, a sensação de dever cumprido, poder dar esse tricampeonato inédito para o Atlético que é muito gratificante para a gente, para todo o grupo. A gente sabia que era nosso objetivo desde o começo do ano e podemos coroar ontem com esse título aí. E para você, Luiz? Para mim, acho que é um sabor muito especial, né? Acho que todo mundo sabe da minha história aqui no Atlético, sou cria daqui, então para mim significa muito estar cada vez mais escrevendo minha história com a camisa do Atlético, estar podendo encostar esse tricampeonato, então fico muito feliz e somente agradecer a Deus. Bom, ano passado, no Goianão 2023, os dois levaram para casa troféu, o Luiz um pouco mais, né Luiz? Não dava para carregar, de tanto troféu que conquistou. Vocês dois provavelmente estarão na seleção do Campeonato Goiano de 2024, cada um em suas respectivas posições, mas especificamente numa premiação vocês dois estão concorrendo, né? Está numa disputa interna e está na briga aí, né? O craque do Campeonato Goiano. Quero saber se vocês comentam sobre isso, comentaram sobre isso e qual a expectativa. A expectativa é a melhor possível. Eu acho que os dois fizeram uma grande competição, o Luiz sendo artilheiro, eu ajudei bastante nas assistências, mas o mais importante era o título coletivo e agora quem ganhar vai estar em boas mãos que os dois estão merecendo. Mais assistência do que o De Bruyne. Agora ele empatou, eu acho, no fim de semana, mas está bom, né? A média está boa, é isso que importa. E como é que está sendo ser comparado com ele? É muito gratificante, a gente sabe o grande jogador que ele é, é um jogador nível mundial, né? Então, ser ao menos comparado um pouquinho, empatando ali nas assistências é legal demais e é fruto do trabalho de todos aí dos meus companheiros também. Isso aí. Para você, Luiz Fernando, a expectativa, está confiante que vai conquistar o troféu de craque do campeonato ganhando? A gente fica na expectativa, né? Mas como o Charlie falou, a gente fez um grande campeonato, eu fiz gol, ele fez bastante assistência, me ajudou bastante, a gente conseguiu cumprir nosso dever, né? De ser campeão, nosso tricampeonato. Então, acho que quem ganhar vai estar nas boas mãos que a gente, eu acho que a gente fez um lindo campeonato. Ok, muito obrigada, boa sorte aos dois. Eu volto com você, Alexandre. Os dois candidatos ao craque do Goianão. Aproveitando a deixa aí do Shailon, da Beatriz Mona, falando do De Bruyne, o nosso amigo aqui, o Marcelo, domingo começa o Brasileirão, aí vamos ver se o Atlético é essa Coca-Cola que vocês todos estão falando. aí ele coloca aqui, disse que o Atlético tem até o De Bruyne, é piada vocês, Goianão nunca serviu de base, o meu amigo é o Marcelo Figueiredo. Se não serviu de base, por que o Goiás mandou o Teco embora, o Vila mandou o Teco embora, se o Goianão não serviu de base? Primeiro, já começa por aí, serve de base sim, tanto que derruba técnico, e derruba vários técnicos caíram. Torcedor. E outra coisa, ninguém está comparando o Shailon com o De Bruyne, a comparação está sendo feita aqui em números, de assistência em que o Shailon fez, e assistência em que o De Bruyne fez em 2024, não é comparando jogador por jogador. Mas se compara. Claro que não. Outra coisa. Obviamente não se compara. Torcedor precisa de entender que é... Mas torcedor, vocês dão moral demais, tem hora, mas o errado é nós. Não, mas eu gosto. O campeonato brasileiro... Ele torce para quem? É porque é torcedor. Ele deve ser o Goiás ou Vila. O torcedor entende que o campeonato brasileiro é muito mais difícil, gente. O atleta não vai passear, agora ele passeou no campeonato do Goiânia. Outro detalhe. O Atlético, até agora, ele jogou a Copa do Brasil, ganhou os dois jogos, certo? Foi. Jogou o campeonato do Goiânia e ganhou o tricampeonato. Aí quer dizer que não vamos falar que o time está mal, que o time está ruim, que o time não presta. É. O que apareceu na frente do Atlético, ele traçou, meu amigo. Chegou o Burrai. Exatamente. Então agora, quando começar o campeonato brasileiro, é outra história, e você vai ver que, por incrível que pareça, tirando os bambambam, o Atlético vai dar um show nesse campeonato brasileiro. Sou o torcedor do Goiás. Ah, esse aqui eu já li. Deixa eu ler um ou outro aqui mais para baixo. Muita mensagem. Aliás, eu quero agradecer. Você está lendo o Regiment Salles, nem se tudo, não? Ó, não vai dar para eles verem, mas tem muita mensagem. Não é muita mensagem. Passando o dedo rapidinho, não tem nada. Não, deu satisfação a você também. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Vamos lá. Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Aqui é o Elton Ramos. Morei três anos aí em Goiânia. Sou dragão. Tem quatro meses que moro na Bahia, em Barra, Bahia. E acompanho o dragão daqui. Dragão campeão. Aí, audiência nossa qualificada, de longe. Muito obrigado pela audiência. Deve ter acompanhado todos os jogos do Atlético pela TV Branco Central, né? Claro. Pela Parabólica no Canal 10. Pela Parabólica, pelo YouTube. Vai por aí agora. Parabólica ainda é o Canal 10? Antigamente era o 10. É. Canal 10. Tena Parabólica. Ó, Paulo Gonçalves, reitor da Unifazan, o seu filho Yuri, sua nora Lídia e seus netos, todos os atleticanos, todos os dias assistam o TBC Esporte, equipe Nota 10. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vamos lá. Amigo Lucas, o Goiás e o Vila Nova não são times ruins. O que está atrapalhando eles é a bola. Coitado, a bichinha não tem culpa de nada. É a bola. É a bola. Tem hora que essa bola, dá dó da bichinha, não dá não, Petinho? Nossa Senhora. Petinho, na hora de dominar assim, acaba batendo na tíbia, vulga canela. É ruim, né? Ó, e ele ainda... Nossa! Pra quem não tem categoria... O que tem de gente ruim ganhando dinheiro no futebol? Demais. O que mais tem? Demais. Ó, e ele ainda completa. Se o Vila e o Goiás não contratarem, vai dar vexame na Série B. Concorda? É o Carlinhos papagaio malandro do Novo Horizonte. Assina embaixo. Gostei desse aqui. Assina embaixo. Tem que contratar. E não adianta ficar contratando jogadores que estão parados, jogadores que você vai experimentar. o Goiás e o Vila Nova precisam buscar reforço de verdade. E o atleta também sabe que ele precisa reforçar. O que tem acontecido muito, né? Jair, Rupert, Lucas Nogueira, o Goiás vem há vários anos fazendo isso. Chega um caminhão de jogador. Né, Pet? É. Chega um caminhão de jogador e a gente vai colocar no papel. Até às vezes fica difícil para os comentaristas. Ah, apresentou o fulano. Quem é? Ah, não sei. Vai uma aposta. Tem que parar com isso. Senão, não chega. E um detalhe. Você contrata aí um caminhão de jogadores. Depois você tem que mandar embora. Tem que pagar a rescisão. Aí tem que trazer outro. Fazer um novo salário. É prejuízo para o clube. Você tem que... Você não pode errar. O dirigente hoje não pode errar. Tem que contratar o jogador certo para a posição certa. Tem que contratar o jogador que vai ajudar. O Goiás contratou o Marcão que é médio-valante, né? Chegou, apresentou, né? Já se apresentou. E tem também chegando o zagueiro Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro que estava no Ceará. Não é oficial, não, mas o Goiás é o cartão. Eu não me lembro dele no Ceará. Ele jogou cinco jogos no Ceará só. Ele é reserva lá. Agora, reserva do Ceará vem do Goiás? É, repassou o Goiás. Aí, Jair, o que você quer? 25 anos. Eu acho que está apostando, né? O Goiás não pode apostar. É, o Goiás está igual eu com as apostas. Ele já apostou muito e perdeu. E aí, isso está refletindo justamente no que falávamos aqui no início do programa, né? São cinco anos sem ganhar um campeonato goiano. Torcedor desacreditado. O Goiás não pode apostar. Pois é, aliás, uma coisa que o Goiás tem e que precisa ser valorizado é o torcedor. Porque mesmo nessa draga que está, a gente viu a serrinha esse ano e o ano passado 10, 11, 12, 9 mil torcedores empurrando o time. Torcedor foi fiel ao Goiás. Foi fiel mesmo. O Goiás é que não foi fiel com o torcedor. De jeito nenhum. Exatamente. Nem um pouco. Gente, há males que vêm para o bem. Ou para Belém. Você foi bem de novo. E aí, um detalhe, pertinho. Quando o Vila, no ano passado, foi eliminado, no Campeonato Goiano, na fase quartas de final, como o Goiás foi eliminado este ano, quando o Vila Nova foi eliminado nas quartas de final da Copa Verde, como o Goiás foi este ano, o Vila passou por uma reformulação e fez uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu espero que o Goiás aprenda com isso, faça contratações pontuais para que o time possa fazer um bom campeonato brasileiro da Série B. Porque o Goiás, ele tem que subir para a Série A. Tem. Você sabe por quê, Pet? O Goiás não tem Copa do Brasil até agora, não. O Goiás, para ele chegar na Copa do Brasil... E a Copa do Brasil, ela faz falta demais. Nossa Senhora! no orçamento. Sim, sem dúvida. No orçamento. Sem dúvida. Então, a Copa do Brasil, ela é fundamental e hoje o Goiás está fora. Para ele entrar na Copa do Brasil, só tem uma solução. Ser campeão brasileiro da Série B. Aí, vamos lá. Você falou em Goiás fazer contratações pontuais. Aham. Não concordo. Não? Não. O Goiás precisa contratar praticamente um time inteiro. Ah, faz. Hoje, o time do Goiás, quem joga a bola ali? Juninho? Tadeu? Tadeu? Paulo Baia? Edson? O Sander também é um jogador. Não, o Edson não jogou ainda. Ah, o Edson não jogou. Ele veio para pescar. Não, mas o... Mas não jogou. Eu contei quatro. É o pescado. Mas eu conto com o Edson. Eu conto com o Edson também. Eu conto com o Edson. Conta com ele. Você não pode contar com o jogador que não está jogando. Eu conto com o Edson. Ele vai dar conta. Como é que você vai contar com o jogador que não jogou? Ele é bom jogador. Vai dar conta. Como é que você sabe que ele vai dar conta? É porque o histórico dele é de bom jogador, rapaz. O histórico do Fernandão era para meter gol aqui no Vila. Ok, aí é outros 500. Eu contava com o Fernandão. Tem o Baia. Vamos lá. Eu contei quatro. Começando pelo... É, Tadeu, Sander, é... Juninho. Juninho. Paulo Baia. Você não conta com o Diego não? Não. Não, o Diego é bom jogador. Você não conta com o Diego. Bom jogador. Conta com o Diego. Eu conto com esse Marcão que ele é bom jogador. O Marcão é bom volante, sim, senhor. O Edson é bom jogador, sim, senhor. Não dá para contar. Ok. Quando ele começar a jogar, você me fala. São sete, na minha opinião. Quando ele começar a jogar, você me fala. Mas eu... E como é que você me fala em contratações pontuais? São cinco. Praticamente um por posição, menos o Tadeu, que não sai, não precisa. Mas aí você precisa de um lateral direito que ele não tem. Isso é normal. No futebol brasileiro não existe lateral direito. É, mas... Eu acredito ainda que o Goiás tem condição de montar um bom time. Torcedor não está acreditando muito, não, mas vamos lá. Está dando, né? Moçada, o Goiás acabou o dia em que o senhor Aile faleceu. Cadê os filhos e o sobrinho para bater na mesa? Afastaram-se todos. Não, não é que afastaram-se todos, não. É engraçado também o torcedor. Talvez esse seja o único que mandou mensagem. Não tem mais ninguém lá, não. Quando tem família Pinheiro lá, o pessoal tira a família Pinheiro. Não tem mais ninguém lá, não. Quando não tem família Pinheiro, volta para a família Pinheiro, aí fica difícil. Gente, o Goiás é grande por causa da família Pinheiro. Não, não tem mais ninguém de Pinheiro lá, não. Eu estou dizendo, o Goiás é grande por causa da família Pinheiro. Eu venho falando isso. Nós tivemos outros grandes dirigentes lá, mas a família Pinheiro foi um alicerce do Goiás e o Goiás cresceu principalmente com o senhor Aile. Na hora que a família Pinheiro sair do Goiás de vez, o torcedor vai sentir saudade. Escuta o que eu estou te falando. A família Pinheiro erra, erra muito. Mas, meu amigo, pelo menos eles têm amor ao time. Moçada, é o seguinte, eu vou me despedir de vocês. Boa noite, muito obrigado pelas horas aqui batendo papo, conversando sobre futebol. A você de casa, uma excelente noite, mas você vai continuar direto lá do Palácio com a festa dos melhores do Goiás. O Goiás está aí, Thaís e Pedro Rabelo. E se o nosso time entra em campo e você vai, eu também vou. E por falar em galera, então vamos começar a reunião nossa? Bora! Bora! Preparem os seus bandeirões, os tambores, as faixas, amarrem as chuteiras, porque vem aí um dos donos do espetáculo. Vem brilhar aqui na frente, craque, o grande míster da nossa federação, Roneide Freitas, presidente da Federação Goiana de Futebol. Boa noite, Roteiro. Boa noite, presidente. Boa noite, boa noite a todos. Gostaria, em nome do nosso governador Ronaldo Caiado, cumprimentar todas as autoridades presentes. Gostaria também, em nome do Adson Batista, presidente do Atlético, nosso clube filiado, cumprimentar a todos os desportistas e todos os clubes, nossos filiados da federação que estão aqui presentes. Gostaria de dizer, governador, da nossa satisfação e principalmente da minha alegria de estar aqui novamente na sua casa, no Palácio das Esmeraldas, para a gente fazer uma festa maravilhosa como esta. Dizer que o campeonato goiano de 2024 foi um sucesso, foram 80 jogos onde a gente teve muita disputa, nós tivemos uma qualidade técnica muito boa, trazendo essa edição de 2024 como uma das melhores edições de campeonatos regionais já realizados aqui em Goiás. E isso, fruto, governador, dessa parceria que nós fizemos, essa parceria que a gente tem há dois anos já com a Televisão Brasil Central, com o governo do Estado e, principalmente, agora, com a Assembleia Legislativa também com a vinda do nosso deputado, com o nosso presidente Bruno Peixoto. Então, a gente fica feliz, realmente, de estar à frente de uma entidade tão saudável como a Federação, de estar aí realizando mais essa edição bonita do campeonato, parabenizando a todos, parabenizando a Televisão Brasil Central pela cobertura, parabenizando aqueles profissionais que fizeram parte desse grande evento. É um evento, governador, que está reconhecido a nível nacional, principalmente agora com essa parceria que foi feita com a televisão, com a TV Cultura, onde nós tivemos esses dois jogos levados aí para o Brasil inteiro. Então, em breve palavras, eu gostaria só de agradecer a presença de todos e agradecer mais uma vez essa parceria. Não poderia deixar também de mencionar nosso vice-governador Daniel Vilela, que também foi peça fundamental no início dessa parceria. Então, a gente só tem a agradecer em nome dos clubes do Estado de Goiás, em nome dos clubes filiados à Federação, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Boa noite a todos. Obrigado, presidente da Federação Goiana de Futebol. O senhor sabe que, craque não sai do time, por favor, continue no palco, que tem mais emoção te esperando. Thaís, você que joga em todas as posições do nosso futebol, sabe que o jogo vai muito além do campo. E se tem um cara que joga o nosso futebol goiano em todas as telas, esse é o nosso homenageado. Tragam as faixas e o isotônico para o craque. Vem para o palco o senhor Reginaldo Júnior, presidente da TV Brasil Central. E a Federação Goiana quer mostrar para todo mundo o tamanho da sua importância e da nossa admiração. Boa noite, presidente. Estou comendo aqui. Opa! Quero falar para todos que o bolinho de bacalhau é maravilhoso. Acabei de experimentar aqui. Boa noite a toda a torcida do Atlético. Boa noite a toda a torcida do futebol goiano. Quero agradecer a presença de todos vocês. Vocês falaram parabéns para o Atlético. Eu acho que parabéns para todos os times do futebol goiano e também para o brilhante e honrado trabalho que o time do Vila Nova também fez. Então, eu acho que o time do Vila Nova também merece esses aplausos assim como todos os times de Goiás. Hugo, parabéns para você. Você é um guerreiro e honra todas as famílias e honra a Polícia Militar do Estado de Goiás que eu tenho muito orgulho. Mas boa noite, governador. Eu quero falar rápido aqui. Quero agradecer ao senhor porque o senhor e o nosso vice-governador Daniel Vilela há dois anos colocaram este peso para que a gente pudesse carregar e a TV Brasil Central está apenas engateando. O ano passado nós fizemos um campeonato goiano maravilhoso e este ano eu acho que nós fizemos o campeonato mais bonito da história de Goiás. levar para todo o Brasil é uma obrigação nossa porque nós temos um governador que é exemplo para todo o Brasil não só no esporte não só na comunicação está lá meu amigo secretário Jean mas também na segurança pública na educação na saúde em todas as gestões que tem um secretário do governador Ronaldo Caiado vocês podem ter certeza que nós somos sucesso e exemplo para todo o Brasil é importante meus amigos de imprensa que estão aqui que a gente possa dar as mãos e copiar esse exemplo do governador Ronaldo Caiado nós precisamos de torcer uns para os outros e não bater um nos outros então eu faço um convite a toda imprensa que aprenda com o governador Ronaldo Caiado que nós podemos ser os melhores do Brasil assim como o governo é quero agradecer também ao meu irmão que também acreditou em mim lá na Assembleia Legislativa o nosso presidente Bruno Peixoto que acreditou nesse campeonato goiano e também participou desse investimento Assembleia Legislativa e os seus 41 deputados foram grandes parceiros participaram dessas transmissões conosco e eu espero presidente Bruno que o ano que vem vocês continuem participando porque além do aplicativo dos deputados aqui a TV Assembleia a TV Brasil Central e também o nosso Youtube eu faço um compromisso com o senhor governador que a gente não transmita não apenas os dois jogos das finais mas que a TV Brasil Central e a TV Cultura transmita todos os jogos do campeonato goiano que a TV Brasil Central for transmitir eu acho que é a nossa obrigação de mostrar para todo o Brasil que Goiás é o melhor estado do país tá certo quero agradecer também o nosso senador Jorge Cajuru que também foi um parceiro do nosso projeto que também acreditou e que a gente tem esse reconhecimento governador muito obrigado em nome de todos os servidores da Brasil Central a gente suou a camisa esse final de semana de chuva foi muito difícil para nós técnicos Fernando Dib Rafael Vasconcelos Marden mas toda a nossa equipe foi muito difícil mas nós conseguimos apesar de quedas de energia de raios caindo no nosso transmissor nós conseguimos colocar a final do campeonato goiano para que o Brasil pudesse ter orgulho de ver obrigado temos o melhor governador do Brasil vamos usar este exemplo do governador do melhor governador do Brasil para que possamos ser unidos para que tenhamos em todas as áreas exemplo para todo o país obrigado um parabéns para o Atlético e o ano que vem a gente vai se ver novamente na TV Brasil Central tenho certeza disso obrigado Thaís Pedro Ronei Pita obrigado obrigado a Reginaldo Júnior recebendo a homenagem das mãos do presidente da Federação Goiana de Futebol Ronei de Freitas Pedro o jogo mal começou e os craques mais importantes já entraram em campo e por falar em craque esse correu muito para que a gente comemorasse essa noite viu ele é presidente da Assembleia Legislativa de Goiás e organiza o jogo para que nosso estado continue crescendo deixa que eu chamo esse capitã por favor venha receber as suas homenagens Bruno Peixoto nosso presidente vai receber também um troféu como campeão época do campeonato Goiano você também é um campeão um campeão presidente também uma bola autografada uma bola especial personalizada com autógrafo de todos os atletas participantes da decisão do campeonato Goiano de 2024 você possa colocar no seu gabinete muito obrigado amigo Ronei muito obrigado Thaís Pedro todos os telespectadores da TV Brasil Central TV Assembleia Legislativa e a PP Deputados aqui fico muito feliz dessa parceria mas quero aqui enaltecer o nosso governador Ronaldo Caiado e o nosso vice-governador Daniel Guilherme ambos trabalham em incentivo em todas as nossas áreas do governo não foi diferente do esporte secretário Guerra parabéns pelo trabalho que você está fazendo à frente não tenho dúvida nenhuma do crescimento governador Ronaldo Caiado nós vamos trabalhar diaturnamente na Assembleia para conseguir economizar fazer a devolução porque nós acreditamos na gestão do senhor e todas as vezes que a Assembleia Legislativa devolve do Odesso ele é muito bem aplicado porque é um governo sério entregrupo e com muito avanço cumprimentar meu amigo de infância André Pita parabéns por estar fazendo esse trabalho coordenando o Ronei que é uma revelação uma surpresa positiva à frente da federação todos da TBC quero cumprimentá-los na pessoa do meu amigo meu irmão Reginaldo Júnior em seu nome cumprimento a todos os técnicos todos os apresentadores comentaristas cumprimento os deputados e deputadas estaduais na pessoa do nosso deputado Quirino que aqui se encontra e comentou boa parte dos jogos cumprimentar todos os dirigentes jogadores arbitragem do nosso campeonato goiano todos sabem nasci em Campinas torço pro Atlético mas digo nós temos que trabalhar e muito para os três times principais do nosso estado digo isso que já estão na série B na série A trabalharmos para que todos governadores estejam na série A será bom para o esporte bom para o turismo bom para a economia e o que depender de nós do poder legislativo para fazermos não tenha dúvida vamos fazê-lo porque o futebol merece o nosso incentivo foram mais de 50 mil downloads no nosso app foram mais de 36 mil pessoas assistindo simultaneamente nós viramos referência em todo o país amigo Watson não tenha dúvida que as assembleias os governos de outros estados vão copiar o modelo adotado em Goiás pelo governador Ronaldo Caiado não tenha dúvida disso grande abraço a todos parabéns a todos os times todos os dirigentes muito obrigado obrigada Bruno e está anunciado aqui o ano que vem a assembleia legislativa juntamente com o governo vão fazer parte do Goianão 2020 apresentaço o Bruno Peixoto recebeu esse deu vontade hein Pedro nossa o troféu ficou maravilhoso a festa aqui você já viu que não está para brincadeira com esses craques homenageados logo no começo é sinal de que esse jogo promete hein Pedro e o futebol a gente sabe é parceria e tem outra figurinha carimbada para a gente colocar nesse álbum e eu vou deixar você chamar porque no meu time todo mundo brilha agora a gente tem uma surpresa especial de um dos maiores craques da comunicação esportiva de Goiás ele lançou lá de Brasília uma mensagem muito especial para a gente por favor excelentíssimo senhor senador Jorge Cajuru Goianos e Goianas meus únicos patrões aqui do gabinete 10 do senado federal eu peço desculpas pela ausência deixei gravado este meu comentário espontâneo e prazeroso pois tenho hoje uma cirurgia a laser em meu olho do contrário estaria aí pessoalmente no palácio das esmeraldas até porque estar ao lado do meu irmão há 35 anos e maior governador da história de Goiás Ronaldo Caiado seria mais um privilégio pois através dele eu entrei na parceria no tripé governo de Goiás senador Cajuru e o meu amigo também querido deputado estadual os mais preparados da história de Goiás Bruno Peixoto presidente da Assembleia Legislativa de Goiás e juntamos 3 milhões e meio para os 12 times da Série A do Campeonato Goiano nos direitos exclusivos de transmissão da TBC que aliás merece aqui o nosso aplauso pois foi uma cobertura fantástica com uma qualidade inquestionável a melhor de todos os tempos dos campeonatos estaduais em Goiás este Goianão que vai ficar na história com um Atlético sendo tricampeão estádio cheio e indiscutivelmente resultado justo neste momento de escolhermos os melhores do Goianão no 2024 em que o governador Ronaldo Caiado apaixonado pelo futebol goiano a partir de agora preocupado ele ele junto comigo e nós dois vamos conseguir recursos para os 3 times goianos das séries A e B Atlético Vila Nova e Goiás do Brasileirão a série A já começa domingo que vem agora com o jogo no Serra Dourada entre o Dragão e o Mengão e os outros times goianos das séries C e D do mesmo Brasileirão portanto repito aqui os meus cumprimentos a TVC ao presidente Reginaldo Júnior e a todos que estão presentes dirigentes um abraço carinhoso em um presidente de federação que finalmente eu confio eu que não confiava em nenhum que é o Ronei de Freitas da nossa federação goiana de futebol pela maneira como ele dirige o futebol goiano o desprendimento dele que sempre que tudo que recebe pertence 100% aos clubes nem comissão como antes acontecia em todas as federações do Brasil ele aceita receber portanto é uma noite de gala aí no Palácio das Esmeraldas aproveitem todos que estão presentes e por fineza mais uma vez eu peço a compreensão pela minha ausência mas domingo estarei ao lado do meu irmão Ronaldo Caiado governador de Goiás no Serra Dourada na largada da Série A a elite do futebol brasileiro agradecidíssimo tá aí Jorge Cajuru esse fez escola em nossa geração mesmo né Pedro se apaixonou pela comunicação vendo esse craque do microfone jogar agora eu gostaria da atenção de vocês no telão pra gente trazer a vinheta oficial do campeonato goiano que esse ano a TV Brasil Central fez a transmissão criou essa vinheta com todo carinho vários personagens que participam da vinheta são funcionários assim como a gente que trabalham lá no dia a dia da comunicação da agência Brasil Central né Pedro e uma vinheta que valoriza as belezas e que o estado de Goiás tem de bonito vamos colocar no telão agora pra todos acompanhar a vinheta produzida pela TV Brasil Central do campeonato goiano 2024 24 o campeonato goiano já é uma marca registrada da TV Brasil Central meu amigo e nesse domingo claro que mais uma vez a atenção estava 100% voltada para a tela da nossa TBC dia de decisão no Goianão Atlético e Vila se encontraram para o segundo jogo da final do campeonato olha esse final de semana realmente movimentou os torcedores goianos meu amigo final do nosso campeonato goiano no estádio do Atlético Atlético e Vila se enfrentaram o segundo jogo bom gente essa não é a nossa vinheta o pessoal vai encontrar ali já já pra gente exibir em primeira mão pra vocês enquanto isso eu convido o ex-presidente agora CEO da Federação Goiana de Futebol André Pita para entregar uma homenagem do futebol goiano para o nosso excelentíssimo senhor vice-governador do estado de Goiás que tanto nos ajudou todos os dias entra em campo agora também junto o senhor Daniel Vilela nosso excelentíssimo vice-governador é um verdadeiro torcedor pelo sucesso do futebol goiano quem cobra os bastidores sabe o quanto ele tem colaborado e se esforçado pelo nosso esporte é o verdadeiro artilheiro fora de campo por favor senhor vice-governador já está aqui no palco recebendo esse lindo troféu que vai guardar com todo carinho boa noite vice-governador boa noite boa noite a todos estou muito feliz de estar aqui mais uma vez governador Ronaldo Caiado nos prestigiando abrindo aqui as portas do palácio para que a gente possa prestigiar o futebol goiano o esporte goiano enaltecer aqui os craques do nosso futebol os nossos dirigentes a nossa federação goiana de futebol que tanto orgulho nos dá também e comemorar esse momento especial né Pita que o futebol goiano vive resgatado aí com essa parceria da TV Brasil Central com os clubes né também tendo um plantel excepcional disputando aí a elite do campeonato brasileiro é bem verdade que o Atlético está em outro patamar viu Adson eu preciso reconhecer isso aqui como esmeraldino eu preciso dizer isso aqui ter humildade parabenizá-los né seu nome do Valdivina toda a diretoria Henrique Arantes que fizeram um trabalho extraordinário ao longo dessa última década e chegaram nessa condição saudar também de forma muito especial Vila Nova porque eu sinceramente vejo esse ranking de fato do futebol goiano hoje o Atlético na Série A campeão estadual e o Vila Nova é o segundo time de Goiás hoje parabéns Hugo você tem sido assim um gigante com toda a dificuldade que você enfrentou quando chegou no Vila um time sem estrutura um time devendo milhões de reais de dívida trabalhista e outras dívidas você conseguiu sanar tudo isso elevar o padrão do futebol do Vila Nova se estruturar seja lá no OBA ou no próprio CT que eu sei que você está fazendo obras lá fantásticas parabéns você está colocando o Vila Nova do tamanho que ele merece do tamanho que ele é meu Goiás está ali com uma presença um pouquinho rala mas o meu presidente do conselho nosso querido Vanderlan aqui presente mas nós vamos também recuperar a pujança do nosso do nosso futebol esmeraldino e fazer aquilo que é o desejo do governador e meu também que eu compartilhei isso com ele que a gente possa muito em breve comemorar e elevar o futebol goiano colocando os três clubes da capital na série A aí vai ser o momento o ápice da nossa história do futebol e eu tenho certeza que todos nós queremos isso enfim eu queria no ano passado eu acabei esquecendo Pita de fazer uma menção aqui você é um craque tem sua história já construída na federação um amigo nos orgulha muito sendo hoje o nosso principal representante como vice-presidente da CBF o Ronei que é um outro craque que está lá há muito tempo também com a sua característica pacificadora e hoje conduzindo muito bem mas eu queria fazer uma homenagem especial ao Léo o Léo que é o símbolo da federação goiana de futebol conhece a todos conhece com profundidade a história do nosso futebol uma pessoa muito querida que fica ali nos bastidores trabalhando sempre se dedicando resolvendo os problemas e que merece essa homenagem também viu Léo você é uma pessoa muito querida pelo futebol goiano e de todos nós aqui o André em nome dele a todos os árbitros Fabrício Vilarinho o Hilton Pereira que também arbitrou a nossa final ontem eu dizia pro governador que nós temos aí os melhores árbitros do Brasil também apitando os grandes jogos árbitros FIFA nós temos hoje também aí árbitros que nos orgulham muito que são destaques nacionais e internacionais enfim a todos aí os meus parabéns parabéns ao Atlético pelo campeonato espero que nessa segunda etapa na segunda semestre sejamos vitoriosos também os times que irão disputar a Série C minha parecidência o Anápolis do Marlon e do governador Ronaldo Caiado vamos dar um jeito de melhorar a vida desse Anápolis aí pra que a gente possa todo mundo tá subindo cumprimentar todos os patrocinadores também em nome do Arroz Cristal que tá aqui representado há muitos anos é o patrocinador master do campeonato goiano viu ali tão escondido ali o Cleiton esposa enfim são pessoas que acreditam também e que valorizam o futebol goiano o Cicobi né que passou a patrocinar também recentemente o campeonato enfim acho que é um momento muito especial e estão todos de parabéns um grande abraço a todos obrigado ao senhor vice-governador do estado de Goiás Daniel Vilela bom boa noite a todos em nome do excelentismo senhor governador cumprimento a todos os presentes usando a parte que o Rony falou em nome do Ades Batista campeão goiano cumprimento a todos os dirigentes usando o nome do goleirão Ronaldo capitão do Atlético cumprimento a todos os atletas profissionais aqui presentes que fizeram desse Goianão o sucesso que chegamos agradecer a presença de todos dizer da nossa satisfação de ter terminado um campeonato limpo onde tivemos duas finais sem nenhum tipo de incidente que os dois clubes se portaram bem dentro de campo as torcedores se respeitando então foi um campeonato sim de sucesso como o Daniel falou tivemos excepcionais arbitragens ao longo do campeonato principalmente nas duas finais o André Luiz Castro ali que não é mais nenhum menino que já passou muita coisa na sua carreira acho que nem ele esperava o quanto ele foi competente e profissional nesse momento chegou fazendo grandes clássicos e é o primeiro jogo da final com muita competência Fabrício Vilarim também que passou momentos difíceis quem não sabe ele num treinamento da Comembol ele rompeu o tendão de Aquiles ficou um certo tempo fora e conseguiu retornar e chegar até a final do campeonato então é agradecer a todos e eu acho que eu, Ronei nós conversamos temos uma uma notícia que acho que pode ser importante de futebol gostaria de quebrar o script pedir a presença do governador aqui junto com a gente governador nós vamos dividir a notícia em duas partes governador a primeira que no dia 9 de março de 2025 o estádio Serra Dourada completa 50 anos de idade e nós sabemos que o Serra Dourada sempre foi e sempre vai ter o palco do futebol goiano a federação assume o compromisso de termos uma partida oficial do campeonato goiano com qualquer um dos clubes da capital no Serra Dourada para que a gente possa fazer uma grande festa e comemorar o aniversário de 50 anos do Serra Dourada além de ser o maior palco do futebol brasileiro e também governador a gente gostaria de aproveitar a presença dos nossos clubes da imprensa esportiva e dizer que nós também vamos assumir o compromisso é uma cobrança grande já e a gente passa as finais do campeonato goiano de 2025 os dois jogos no estado de Serra Dourada isso é um compromisso que a gente vai colocar em conselho técnico obviamente que respeitando os trabalhos que vão ser desenvolvidos pela reformulação do estado de Serra Dourada reconstrução do estado de Serra Dourada e a gente vai fazer esse compromisso e vai ficar aprovado em regulamento as duas decisões no estado de Serra Dourada muito legal muito obrigada bom eu vou pedir para o governador continuar aqui no palco Pedro por favor porque já que ele está aqui eu vou passar minha faixa de capitã para ele que ele que é o maior destaque aqui do estado Pedro ele é tão fã de futebol quanto nós e eu convido então o presidente da federação goiana de futebol Ronei de Freitas para entregar em nome dos clubes filiados uma lembrança desse goianão 2024 para o excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás Ronaldo Caiado senhor governador está aqui hoje reunido no palácio que é a sua casa diz muito sobre o quanto o senhor ama e contribui com o esporte goiano por favor recebendo essa homenagem aqui no palco principal uma linda homenagem da federação goiana de futebol da TV Brasil Central do futebol goiano ao excelentíssimo senhor governador Ronaldo Caiado nossos agradecimentos pelo apoio ao Goianão 2024 Goiânia 8 de abril de 2024 agora fica à vontade com o pronunciamento aqui na nossa bancada governador Bom eu quero em primeiro lugar agradecer aqui a presença de todos os senhores senhoras e doutores da frente é um gesto que o governador faz questão de fazer neste momento e da continuidade àquilo que nós iniciamos no ano passado em poder dizer a vocês o nosso agradecimento por participarem de um campeonato que cada vez mais precisa de ser elevado à condição da população toda poder participar e levar esse prestígio a nível nacional vocês sabem que realmente não é um esporte que eu conheço bem tá certo na minha época de Rio de Janeiro morei lá 14 anos então vocês sabem que eu fui torcedor do Flamengo e como tal nós íamos ali para o Maracanã mas depois disso com esse envolvimento quase que direto na medicina e na política eu não tive a oportunidade de ter o conhecimento que o Daniel tem porque afinal de contas ele conviveu essa vida durante esses anos todos né Bruno então eu quero dizer a vocês que para mim tá certo eu sempre pensei em como conciliar essa situação de Goiás se tornar um celeiro também do futebol como também de outros esportes esta é uma grande realidade que nós temos que construir e para isso eu quero aqui fazer um agradecimento me desculpe se a minha assessoria falhou e se eu não podia estender aos líderes aqui representando os times e também aos árbitros e também aos empresários que tem feito um trabalho maravilhoso em poder patrocinar também esse esporte que nós sabemos o quanto é oneroso para um time poder se sustentar e eu sempre conclamava para que eles investissem no futebol goiano já que Goiás dá a eles incentivos fiscais e com isso a gente poder ter essa retribuição para que o time goiano possa aparecer nacionalmente e também junto a nossa população goiana que nós temos aqui uma população de 7 milhões de Goiã e que são apaixonados aqui pelo futebol na verdade como disse o Daniel Villela o nosso Anápolis está deixando muito a desejar infelizmente vocês sabem eu sou anapolino está certo e com isso depois eu vou ver se eu faço uma se o Valdivino depois você me ajuda quem sabe nós vamos dar uma reestruturada ali também para não deixar meu Anápolis ali tão desassistido como está vivendo neste momento me contar o relato seu aí de seu trabalho todo também que foi feito junto ao Atlético e nós precisamos de poder dar as mãos extendidas aos demais clubes eu vi aqui nós temos falado vamos colocar lá o Goiás o Anápolis lá nova eu cheguei ali o presidente do Goiânia falou o senhor não pode excluir o Goiânia me desculpe então nós vamos fazer os quatro pode ter certeza então é uma luta nossa para que todos vocês possam estar aí levando o nome do estado de Goiás mas eu quero agradecer o Daniel Villela reconhecer que esse trabalho Daniel no momento em que nós estamos aí você na vice e que daqui dois anos assume o governo do estado de Goiás com a responsabilidade da gente continuar esse trabalho mas você me aquele momento me disse olha governador vale a pena nós fazermos um trabalho para que a televisão Brasil Central e aí também eu quero agradecer ao Reginaldo Júnior que sem dúvida nenhuma eu depositei confiança nesse jovem a televisão Brasil Central você não dava conta de achar saída para ela tudo isso é colocava lá era todo mundo desanimado aí realmente eu busquei esse rapaz aqui que me foi aconselhado eu o conhecia da época do Paulo Bering naqueles debates lá e aí eu falei quem sabe esse rapaz presta e vai dar conta de sair daquela aquela condição daquela televisão que aquilo ali era um ambiente que você chegava ali dentro você ficava até deprimido que era todo mundo triste ninguém acreditava mais eu tenho que reconhecer que foi uma mudança substantiva momento em que o Daniel também com o Rony como também com o Peter disseram olha é o momento que nós fazemos aí um contrato aí com a federação podemos aí fazer televisionar os jogos do estado de Goiás olha é impressionante é impressionante o que isto produziu de resultados para vocês terem uma ideia está certo a televisão Brasil Central vendeu todo o espaço aos patrocinadores que eu quero agradecer aqui pedir uma salva de palmas porque graças aos patrocinadores também nós temos aqui essa televisão hoje podendo ser uma referência com abrangência na TV Cultura e levando o futebol goiano para todo o país isso dá uma dimensão maior da relevância do esporte que é nosso futebol que é aquilo que o Daniel falou hoje eu passei o dia todo lá em Rio Verde é o maior evento da Tecno Show está acontecendo neste momento na cidade de Rio Verde ela deve ultrapassar a Agri Show de São Paulo tamanha a relevância dela no cenário nacional e no entanto as pessoas cruzavam conosco dizendo olha aí assisti vocês lá ontem vocês estavam lá no Goianão então isso mostra o quanto a gente pode levar com a televisão que é pública que é do estado de Goiás com todo o sistema de rádio também o quanto a gente pode levar as pessoas que estão tão distantes no nosso interior de Goiás e que só terão oportunidade de ver uma transmissão e aí o Reginal dizendo a mim que a transmissão está sendo padrão de excelência depois eu vou conferir se todo mundo está aprovando o Reginal mas que está com a estrutura que ela está funcionando e agora ela está dentro de um ambiente todo novo ali naquele centro de convenções ali Oscar Neymar e com isso tudo gente com toda essa equipe a você a nossos a todos os nossos servidores ali a todos os nossos colaboradores da televisão Ayanguera como da televisão TBC Brasil Central como também da televisão da rádio desculpa das rádios Difusora estou errando hoje cansaço da nossa rádio Brasil Central meu muito obrigado a toda a equipe de vocês muito obrigado mesmo e agora eu quero dizer ao meu amigo presidente ali da Assembleia Legislativa é vocês sabem o Bruninho ele é ligeiro no momento que ele viu a televisão Brasil Central falou vou acoplar também a nossa televisão da Assembleia Legislativa é isso aqui é parceria nós temos que viver em parceria o negócio não está tudo bem nós disputamos mas cada um se juntando e nós vamos dar conta de fazer isso então é muito importante seu gesto Bruno em poder trazer a televisão à Assembleia Legislativa para que em parceria com a televisão Brasil Central possa dar essa dimensão toda aqui meu muito obrigado e meu parceiro e os deputados aqui presentes ao Quirino e ao Lineu muito obrigado porque vocês é que dão governabilidade ao Estado de Goiás e vocês dão condições da gente poder governar receba aqui meus cumprimentos eu quero dizer ao Rony que eu fico muito alegre em poder ouvir tudo isso primeiro na homenagem ao Serra Dourada vocês sabem tem aí um lado pessoal foi construído por Leonino Caiado como também o Autódromo de Goiânia e é um momento onde ele terá ali os seus 50 anos para você ter uma ideia Rony o dia que eu recebi o governo no Serra Dourada eles tinham roubado até a uma pequena capela que eles tinham feito lá eles tinham roubado a capela aí depois o povo entrou no Serra Dourada lá tinha uma fábrica de uísque de falsificação de uísque lá dentro está certo dentro do Serra Dourada essa era a realidade com que eu encontrei o Serra Dourada vocês sabem que foram muitas dificuldades mas tenho a certeza a todos os dirigentes que nós estamos fazendo um investimento lá é vai chegar aí a casa de 15 16 milhões de reais até o mês de outubro nós teremos lá iluminação determinada pela FIFA então é uma iluminação dentro dos padrões dos jogos internacionais então vocês podem ter certeza disso os banheiros todos recuperados está sendo pintada toda a estrutura da arquibancada está ficando limpo bonito está certo e vocês sabem que eu sou torcedor do Flamengo mas com o jogo que nós vimos ontem o Atlético vai dar um cansaço no Flamengo não vai? não é verdade? então meus parabéns também pelo convite que eu recebi ao nosso desembargador Anderson Massa muito obrigado aos presidentes do Atlético Adson Batista tricampeão goiano rapaz o homem está importante Adson parabéns olha eu costumo dizer que eu sou assim muito detalhista eu não gosto de nada sujo e mal arrumado entendeu? como é que é? esse negócio de lugar cheio de muquifo desarrumado aquele negócio não dá certo comigo olha eu eu comento com o Daniel eu passo de vez em quando de lá de helicóptero por cima rapaz tudo arrumadinho não tem um papel no chão não tem nada tudo ali perfeito tive lá ontem todo arrumado limpo asseado a grama perfeita e dizer a você parabéns Adson eu acho que você é uma pessoa que tem cada vez mais mostrado competência na estruturação de um time que não é fácil você tem toda uma diretoria tá certo? que eu quero cumprimentá-lo em seu nome e parabenizá-lo por essa dimensão que você dá também ao ao futebol goiano ao ao presidente do Vila Nova que é vice-campeão Hugo Bravo que pra mim é o Major Bravo ele joga em todas as posições que tem dentro da nossa polícia porque é um é um policial preparado competente e que eu tenho por ele uma admiração especial pela seriedade com que ele não só como o seu como o seu perfil de vida de postura de intransigência com a com o que é correto e com tudo aquilo que deve ser aplicado ele sem dúvida nenhuma com as dificuldades que tem mas também leva essa mesma determinação junto ao Vila Nova para que o Vila Nova amanhã tenha oportunidade também nos seus 80 anos de vida não é isso poder também levar vamos lutar para ele poder chegar ele tem que chegar lá não é possível o negócio dele então nós temos que nos empenhar também para que vocês possam ter essa oportunidade de poder chegar lá na série A agradecer aqui também o nosso time aqui do Goiânia que não foi colocado aqui o Alexandre aqui que não foi colocado aqui na lista peço desculpa o Goiânia também meu muito obrigado aí pela e sem dúvida alguma pode contar com apoio do governo aí tirou o Goiás teve um grande desempenho o Daniel está aqui chorando as mágoas disse que ele tirou o Goiás da competição aqui do campeonato é cumprimentar aqui o presidente também do Goianésia o Marco Antônio é do Anapo Futebol Clube o Marlon Caiado do Goiás presidente do Conselho Vanderlan Alcântara muito obrigado aí pela presença eu estava vendo aqui no ranking se vocês me autorizam a dizer olha ranking aqui dos maiores vencedores do campeonato goiano da seguinte forma Goiás 28 títulos Goiânia 18 Atlético 18 e Vila Nova 15 então quer dizer que o Atlético e o Goiânia estão empatados ainda com os 18 campeonatos aqui em Goiânia o que me passaram aqui Adson se tiver alguma conta errada depois não recuperar isso aqui pelo visto do Adson ali já está com 19 é isso Adson o Goiânia tem catou então minha assessoria falhou feia nossa senhora pelo amor de Deus olha aí isso é uma falha grave e olha aqui tem também olha aí aí o Daniel puxando para ele jataiense Rogério Rassi e do aparicidense Wilson Queiroi meus cumprimentos aí a vocês aí vamos continuar nessa luta esperando a esperança do Anapa vamos ver se a gente também dá uma levantada nesses times nós porque a nota fiscal goiana tem ajudado e muito esses times do interior também que não tinham fonte nenhuma até de sobrevivência que nós estamos conseguindo implantar isso para que as pessoas possam ter uma alternativa aí e para não cansá-los muito rapidamente mas agradecer e muito aos meus secretários estão aqui do esporte o Hudson Guerra o César Moura esse é torcedor fanático do Atlético o Joel Santana Braga Selene Pérez da Economia e Jean Carvalho da Comunicação e o Reginaldo Júnior aqui pela nossa Brasil Central o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha aqui conosco que nos acompanhou ontem também e o nosso auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF Miguel Cansado que está aqui presente tive uma oportunidade também de revê-lo fazia tempo que nós nos encontravamos presidente do Tribunal de Justiça Desportivo de Goiás o Júlio do Vale a apresentadora Thais e o Pedro parabéns aí pelo trabalho de vocês e agora os principais são os atletas que vão receber o título que afinal de contas a festa são os melhores do Goianão de 2024 são vocês que são responsáveis por este momento meus cumprimentos aos juízes também bandeirinha toda a equipe que está lá presente naquele jogo de ontem e com isso a gente vai dizer que eu já vou garantir aqui ao nosso presidente também que nós vamos renovar o contrato de transmissão da nossa televisão Brasil Central vamos manter isso aí e vamos nesse ano ainda com mais competência né Bruno fazer com que as coisas aconteçam e Daniel você sabe o carinho que você tem por esse por esse esporte pelo futebol você sabe que você herdou do seu pai que também tanto construiu para o esporte do estado de Goiás você pode saber que como governador eu quero ver o nosso estado os nossos times aqui podendo levantar a bandeira do estado de Goiás no pódio que é isso que eu luto com uma educação de qualidade com a bolsa pró esporte hoje que nós temos paga todas as 12 parcelas durante o ano a todos aqueles que são competidores nacionais estaduais e municipais em cotas que vão de 750 mensais 500 reais mensais 250 reais mensais são as 12 parcelas pagas pela primeira vez na história do esporte aqui em outras modalidades nós pagamos tudo isso a todos aqueles que são definidos aí pela nossa secretaria do esporte então gente agora meu muito obrigado foi uma honra poder receber para o jantar aqui no ambiente que sem dúvida nenhuma vocês sabem que temporariamente eu moro aqui então é um prazer em recebermos aqui na nossa palácio das esmeraldas e o ano que vem vocês não precisam marcar compromisso que nessa data também viu Valdir nós vamos estar com todo o pessoal aqui presente um abraço também ao nosso deputado Henrique Arantes que esteve comigo no meu primeiro mandato muito obrigado pela parceria por tudo e um abraço a todos vocês e vamos aí para a distribuição e depois o jantar também já vai estar arrumado para colocar aqui para todos nós obrigado 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 ao senhor governador do estado de Goiás Ronaldo Caiado um apoiador do esporte um apoiador do campeonato goiano nosso campeonato estadual obrigado ao vice-governador Daniel Vilela ao presidente da federação goiana de futebol Ronei Freitas Pedro Pedro agora que o nosso governador já falou ele vai sentar agora ele vai poder acompanhar a nossa vinheta a exibição da vinheta oficial do Goianão 2024 no nosso telão é uma vinheta que foi pensada pelos funcionários do governo do estado de Goiás para homenagear a todos os trabalhadores do estado desde segurança pública corpo de bombeiros comunicação enfim todos os funcionários públicos foi feita com muito carinho né Pedro falou de futebol mas falou do estado de Goiás com vocês a vinheta do Goianão 2024 atenção tripulação Goianão 2024 é na Brasil Central direto dos estúdios do Oscar Niemeyer 3, 2, 1 go A CIDADE NO BRASIL 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 E o homem de confiança da defesa é ele Álex Vinícius do Atlético Zagueiro artilheiro hein Pedro Xerifão quando vai pro ataque deixa o seu também Parabéns, Alex Obrigada, Jean, Alex Bom, jogar ao lado do Alex Fica fácil, né? Mas nem por isso A nossa comissão relaxou aqui Na marcação Vem aí outro zagueiro espetacular Se o Alex protege Do seu lado Esse vai proteger o meu Fica tranquila, Thaís A área do time dos melhores do Goianão Vai ser de segurança máxima Com certeza Porque agora eu vou chamar o palco Para entregar esse prêmio Wilson Brasil, presidente da Aparecidense Pode subir Que a área está segura Outro zagueiro escolhido Pela seleção do Campeonato Goiano Querido Vanderlei da Aparecidense Parabéns Parabéns, Anderle Parabéns Agora fica de olho na esquerda Que ele vem descendo com toda a velocidade E se deixar Chega no Se deixar chegar no fundo É um abraço Thaís Chama o nosso lateral esquerdo aí Deixa comigo aqui, Pedro Porque se for craque Pode chegar E para entregar o prêmio de melhor lateral esquerdo do Goianão Convocamos ao palco Hudson Guerra Secretário de Esporte do Governo de Goiás E pode subir aqui no palco Para receber esse prêmio Meu lateral Que tem um prêmio para você Guilherme Romão do Atlético Obrigada, Hudson Guerra Secretário de Esporte Pedro, agora é hora de colocar os famosos volantes Que vão proteger a área Desarmar Sair com qualidade E acelerar na construção das jogadas São eles que buscam a bola na zaga E entregam para os meias Qualidade no passe Precisão no desarme É com eles mesmo Chama o craque, minha capitã Antes, para entregar o prêmio Eu vou convocar aqui no palco então O representante do Cicobi Patrocinador oficial do Goianão Vem para cá, Luiz Augusto Vem para cá Proteger o palco E receber o prêmio Gabriel Baralhas do Atlético A camisa do Atlético Cai muito bem no Baralhas Thaís Eu percebi que ele ficou com saudade Foi e voltou Parabéns Pedro, a defesa é a base de um time competitivo E se depender dos volantes Os craques da zaga e o goleirão Não vão ter com o que se preocupar Olha Thaís, esse volante aqui Chega com uma bagagem nacional e internacional Depois de fazer história no futebol brasileiro Veio deixar a sua marca no futebol goiano Temos o orgulho de convidar para entregar o prêmio Do outro volante César Moura Secretário do Estado de Goiás Secretário da Retomada O protetor da nossa zaga é ele Ralf do Vila Nova Que tem uma verdadeira sala de troféus em casa Ah, tem Tem, tem Mundial, tem Libertadores Tem Goiânão E é o segundo time que ele mais vestiu a camisa O Vila Nova com mais de 100 jogos Parabéns, Ralf Parabéns, Ralf Pedro, tem mais craque para segurar o adversário aí? Não, capitã Agora com essa defesa e os volantes A gente já pode partir para o ataque Vem aí uma das posições mais míticas do futebol brasileiro O meia É ele que articula as jogadas Acha os espaços E coloca os atacantes na cara do gol A camisa mais pesada do mundo A 10 do Rei É, Pedro E para um craque desse nível aí Um convidado com camisa 10 também Para entregar o prêmio Convido ao palco agora O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás Bruno Peixoto Já anunciou então O 10 do Goiânão é ele E Shailon Como que você adivinhou, presidente? Assistindo os jogos Falei que você ia estar aqui Falei para ele ontem no campo que ele ia estar aqui Thaís, com Shailon de meia Até eu, que não estou com 100% da minha forma física Posso virar artilheiro, viu? Mas a gente está falando aqui da seleção do Goiânão A gente vai precisar de mais um meio atacante criativo Que pensa na frente dos zagueiros Sabe se posicionar E sabe finalizar Pedro, e a sua posição é aqui no palco Nem pense em sair jogando Como dizem no futebol aí Calma, jogador Calma que agora vem uma verdadeira lenda Para ser aí Um dos nossos premiados Nessa noite E para entregar o prêmio de melhor Meia atacante do Goiânão Convidamos ao palco Vandela Alcântara Presidente do Conselho do Goiás Vem marcar um golaço Aqui no palco Paulo Baia do Goiás O melhor meia atacante do campeonato goiano Que será representado pelo Luciano Paciello CEO do Goiás Esporte Clube Obrigada Obrigada Pedro, e como o grito de gol é a maior emoção do futebol E eu sou torcedora Eu vou pedir para a comissão técnica escalar Dois atacantes Se eu sou a capitã Então a gente vai gastar bastante tempo Ensaiando aqui as comemorações Porque vai ter gol à vontade com essa dupla aí E o campeonato goiano de 2024 Tem talento de sobra Para ter mais de dois atacantes Deixa eu ver aqui Quem é o premiado Vou chamar e deixar ele fazer o resto Porque como dizem no futebol Esse sabe Para passar a bola para o melhor atacante do Goiânão De 2024 Convidamos o doutor Miguel Cansado Representante do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás Prêmio na mão Boa noite Tudo bem doutor O melhor atacante do Goiânão É ele Vem buscar o seu prêmio E como gosta de prêmios esse jogador Carrega muito Luiz Fernando do Atlético Bicampeão Bicampeão também né Bicampeão O ano passado o que esse homem levou de troféu aqui da festa Foi uma enorme idade Parabéns Obrigada Taís assim como nós fazemos a nossa tabelinha aqui na apresentação O nosso ataque precisa de alguém para fazer o pivô Fazer a tabela Tocar e receber na frente É Pedro E jogar com entrosamento é o que faz o show do futebol E o nosso próximo atacante vem aí com tudo Se aquece aí torcida Porque para entregar esse prêmio eu convido aqui ao palco agora o presidente do Vila Nova O outro melhor atacante do Goiânão E esse troféu o presidente vai entregar com todo carinho Porque é ele Alesson Atacante do Vila Nova Chega mais craque a área toda sua aqui Fez gol na decisão ontem Artilheiro do Vila no Goiânão Taís agora vem uma grande responsabilidade O treinador que vai escalar essas feras O cara que vai ter o problema maravilhoso de talento demais no elenco Para só 11 vagas no time titular É a dor de cabeça que todo treinador queria ter né Pedro E para garantir um bom vestiário a gente precisa de um professor Que fale aquela linguagem da bola Que seja firme Que saiba cobrar Motivar E orientar o time ali à beira do campo Taís agora eu vou realizar o sonho de muitos torcedores pelo mundo Escolher e escalar o treinador E para entregar o prêmio tenho o prazer de convidar Iuri Pitta Vice-presidente da Federação Goiana de Futebol E hoje é dia de trocar a prancheta pela taça Chega mais Jair Ventura O técnico espetacular Números impressionantes E já colocou o seu nome na história do dragão Muito obrigado Pedro agora chegou a hora da gente saber Quem a gente precisa ficar de olho Para ver o futuro do nosso futebol Em 2024 a seleção brasileira está se renovando né A gente está acompanhando E a seleção do Goianão também tem talento para te mostrar Nosso Goianão Onde já surgiram tantos craques Nesse ano de 2024 Apresenta ao Brasil Uma verdadeira joia E quem vai entregar a primeira de muitas taças Para a revelação do Goianão 2024 É o Alexandre Godoy Presidente do Goiânia E atenção Fiquem de olho nele Goleiro Léo do Goiânia A revelação do Goianão 2024 Vem agarrar seu prêmio aqui craque Grandes defesas Um grande campeonato do Léo Parabéns Léo Que está sentado na mesa do Atlético Que estava emprestado para o Goiânia Verdade Justamente E no futebol Minha gente Ninguém faz nada sozinho Pedro é claro que todo mundo sabe Que é um esporte coletivo E ali é um dependendo do outro E o árbitro também Tem seus companheiros Quem será o melhor Da beira do campo? Na minha súmula aqui Tem um super convidado Para fazer a entrega Desse troféu Nesse momento Por favor Suba aqui no palco Hélio Marcos Da Marcos Comunicação visual Parceiro da Federação Goiana de Futebol Sem ele Nossas placas não estão no campo E que qualidade O melhor árbitro assistente É Fabrício Vilarinho Anotem aí nas súmulas O cara é fera Recuperado de lesão Voltando aí A bandeirar Junto No futebol goiano É Thaís E os talentos da arbitragem Também precisam ser observados Por todas as torcidas Porque eles melhoram Todo o ambiente do futebol Por favor Thaís Olha a linha aí E veja Quem é o melhor árbitro do Goianal Não vai errar Minha capitã Calma Para entregar esse prêmio Convide ao palco Por favor Pedro Esse representante Aqui da arbitragem Do futebol goiano Júlio César Mota Presidente da comissão De arbitragem Da federação Agora sim Eu vou ver no VAR Viu Júlio Vou dar uma olhadinha aqui Para convocar essa pessoa Eu acho que merece Com 100% de aproveitamento Entra aqui no jogo então Dos melhores do Goianal O árbitro André Luiz Castro Parabéns André Tanta responsabilidade Para os árbitros Parabéns Thaís Está faltando alguma coisa Nessa festa Eu estou aqui Há tanto tempo E até agora Não gritei gol Nenhuma vez Calma aí jogador Chegou agora Esse que é um dos momentos Mais esperados Aqui da festa Hora de premiar O artilheiro do Goianão E olha que Goiás É o berço de artilheiros Túlio Maravilha Que o diga Ser artilheiro do Goianão Gente É um grande reconhecimento E já que estamos falando dele Vamos convidar Para dar a bola Ou melhor O prêmio De maior artilheiro Do Goianão 2024 O doutor Júlio César Do Vale Presidente Do Superior Tribunal De Justiça Desportiva Vem levantar a galera Mais uma vez Luiz Fernando Goleador do Campeonato Goiano 11 gols Na minhas contas Eu não estou errando aqui Foram 11 E foi com emoção Porque foi na reta final Do campeonato Pedro Além de nós dois aqui Quem será mais O craque da noite Minha capitã Essa honra Tem que ser sua Vamos fazer o seguinte Eu chamo o cara Que vai entregar o prêmio E você Se consagra Aí na frente Pode ser? Beleza? Toca e passa Meu amigo Que o craque Vem aí Ele vai precisar De vários braços Porque já não vai dar mais Assim Mas para entregar Esse prêmio Para ele Eu convido aqui ao palco O nosso vice-governador Do estado de Goiás Daniel Vilela Será que é de atacante O Daniel era atacante Será que é de atacante Para atacante Ou atacante Para meia Suspense Bom Vem na velocidade Na técnica E no talento E com três braços Luiz Fernando Do Atlético Goianiense O craque do Goianão 2024 Fica campeão também Fica campeão Parabéns Luiz Governador O Luiz vai ter Que ter uma casa Para morar E a outra Para guardar os prêmios E agora Para fechar Com chave de ouro Convidamos o presidente Da Federação Goiana De Futebol Ronei de Freitas E o excelentíssimo Senhor governador Do estado de Goiás Ronaldo Caiado Para juntos Entregarem o troféu Ao time campeão Do Goianão 2024 Convidamos os jogadores E a diretoria Do Atlético Para receberem O troféu Palmas Para o tricampeão Goiano Jogadores E diretoria Do Atlético Para receber o troféu Aqui no palco O Teto Para o tricampeão Música Para todo mundo que vai ver na foto, vamos fazer igual foto oficial de time campeão. Os jogadores aguentam agachar. A entrega oficial do troféu de campeão goiano 2024, parabéns Atlético, uma salva de palmas. E agora com a palavra o presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista. Ele, que no comando da equipe já tem nove títulos de campeão goiano, um de campeão da Série B e um de campeão da Série C. Só com o Adson, hein? Boa noite a todos. É um momento muito feliz, né? Na pessoa do governador Ronaldo Caiado, eu quero cumprimentar todas as autoridades. Na pessoa do Hugo Jorge Bravo, quero cumprimentar todos os esportistas. E dizer que é um momento muito especial para o Atlético. O Atlético conquistou uma marca importantíssima em sua história. Atlético tricampeão. Histórico. Aliás, esse palácio aqui está dando sorte, hein, governador? E o senhor foi lá com o pé quente. Sempre bem-vindo. Agradecer à federação, através do Ronei e do André, pelo grande campeonato realizado. Parabenizar todos os atletas e, em nome do Jair Ventura, no qual é uma pessoa que eu admiro muito, cumprimentar todas as comissões técnicas, né? E ressaltar que os jogadores do Atlético são merecedores. Jogadores profissionais, jogadores que se dedicam muito e, por isso, vê esse importantíssimo tricampeonato. Quero parabenizar o André Luiz Castro, que eu achei que já estava pendurando a chuteira e deu um show de arbitragem, principalmente no primeiro jogo da final, porque é um jogo muito difícil de ser apitado e apitou muito bem. Quero agradecer todos os patrocinadores, todas as pessoas, todos os grandes empresários que acreditaram no campeonato e contribuíram muito. E, com isso, é o ganha-ganha. E quero agradecer muito a oportunidade e parabenizar a TV Brasil Central pela grande cobertura, fantástica. Todos os jogos tiveram a cobertura que é de dar inveja às grandes TVs do Brasil. Parabéns, governador. Quero parabenizar o meu amigo Bruno Peixoto pela visão de também apoiar o campeonato goiano. E, dentro disso, o campeonato dos últimos anos melhor que aconteceu foi este 2024. É um grande desafio para 2025 a gente fazer um campeonato. Espero que o nosso vice-governador, junto com o nosso governador, consiga, boa reforma no Serra Dourada, para a gente voltar a ter as duas torcidas, para que possamos crescer mais ainda. Fica aqui meu agradecimento ao secretário Guerra, que tem trabalhado muito para melhorar também as nossas praças e, principalmente, nos dar a condição de fazer esse grande evento, que é Atlético Goianiense e Flamengo, no próximo domingo. Muito obrigado e quero abraçar todos os atleticanos que estão acompanhando pela TV Bruna Central, nesse momento tão importante para a nossa história. E quero dizer, viva o Atlético! Parabéns, Adson! Parabéns, mais uma vez, ao Atlético tricampeão goiano, fazendo história no nosso futebol. Thaís, minha capitã, chegamos ao fim do último minuto do Campeonato Goiano 2024. Agora está oficialmente terminado. A gente vai tomar um isotônico, aquele isotônico, fazer um gelo e aguardar a próxima festa. Mas, primeiro, a gente vai agradecer a torcida, né? Muito obrigado a todos que fizeram a festa acontecer, a todos que vieram e as autoridades aqui presentes. Sem a torcida, sem o calor da galera, o futebol não existe. E, a partir de agora, todos os envolvidos no Goianão voltam às suas rotinas de treinos, dedicação e aprimoramento técnico para fazer um grande campeonato brasileiro. Eu confesso que já estou ansioso, mas, no que depender de mim, estarei aqui de novo no ano que vem. E espero todos vocês para comemorarmos juntos outra vez o melhor do nosso futebol. Vamos dar só a última amostra do nosso entrosamento? Vamos! Bora, Thaís! Obrigado, Goianão! E, até 2025, curtam o jantar! Atenção, tripulação. Goianão 2024 é na Brasil Central. Direto dos estúdios do Oscar Niemeyer. Brasil! 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 Brasil!